Hum, que delícia! Limão? Vou conferir a língua. Ah, sim, isso é legal! Parece uma festa do dia de São Patrício aqui dentro. Sim, rosa! Meu preferido! Uau, uma boca de verdade? Sim, nós conseguimos! Por que tudo está se mexendo? Ah, não! Dê uma olhada nisso. Eu poderia comer um milhão desses. Ah, sim, salgadinho, bebê! Mostarda rosa! Ei, vou experimentar! Espere um pouco. Como estamos lidando com a cor rosa? Por que não manter o tema aqui? Vamos lá, Barbie! Aguente firme! Hã? Ufa! É hora da maionese! Oh, não estou me sentindo muito bem. Sim, é isso mesmo. Uau, isso é incrível! Um pouco nojento e super delicioso. Caramba, tem algo errado! O quê? Não está mais saindo. Vamos lá, saia! Ainda não terminou aqui. Eu sei que ainda tem. Tudo limpo. Ah, qualquer coisa por você. Obrigada, muito melhor. É um ótimo truque. De volta ao trabalho. Aqui está. Obrigado, Barbie. Que comece o mergulho. Veja, a mordida perfeita. Hum, isso é muito bom. Ufa! Até a próxima! Hum! Au! Esses chips sempre entram nos meus dentes. Tenho que tirar. Palito de dente, por favor. Valeu! Valeu! Ah, onde está? Não! Isso é ainda pior. Posso pegar outro? Obrigada. Alguém aí pediu um palito de dente? Parece estar lá no fundo. Ah, de novo não! Essas coisas são fracas. Vamos tentar outra vez. Ah, olá? Estou tentando aqui. Deve ter emperrado. Me dê outro palito. Ufa! Oh, aí está. Hum. Oh, isso foi intenso. Alguma maneira de conseguir um pouco de água? Estou exausto. Vinte e cinco. Alguma coisa? Vamos lá. Sinta a queimar. Ufa! Uau! Isso foi rude. Ufa! Ei! Meu cabelo! Por que ele está preso? Ah, não. É isso mesmo. Ainda estou aqui. Ah, vamos lá. Solte! Nunca! Ei, pare com isso! Pronto. Não! Por quê? Ufa! Essa foi por pouco. Eca! Minha vida acabou! Eca? Eu sei como tirar. Vamos lá! O que você está fazendo comigo? Isso deve ser suficiente. Vamos tirá-lo daqui. Ufa! Eca! Que nojo! Definitivamente está na hora de um pedaço novo. Uh! Eu quero um grande. Hum! É melhor eu terminar minhas repetições. Ou sim! Ah! Ah, não. Talvez eu possa apenas... Vamos lá! Ok, eu consigo. Ufa! Uou! Oh! Isso vai deixar um roxo. Yosa! Ok, finalmente entrei. Isso não soou muito bem. Não parece bom também. Ainda bem que comprei esse aparelho. Minhas paredes me agradecerão. Basta deslizá-lo sobre a maçaneta. Uh! Muito legal! O ajuste perfeito. Eu diria que sim. Estou me sentindo selvagem. E livre! É um novo eu! Estou fabuloso ou não? É hora de fazer um teste drive. Ah, é? Vamos nessa! Funciona perfeitamente. Está vendo? Que saltitante! Isso muda tudo. Muito bom! Uau! Fiquei bem ou não? Eu poderia fazer isso o dia todo. Fantástico! Fiquei bem ou não? Acho que ninguém está olhando. O que é isso? Ela está tentando abrir o pacote. Ela está fazendo barulho demais. Desculpe, vou tentar ser mais silenciosa. Vamos lá, abre isso logo. Sério? Precisa fazer tanto barulho assim? Minha nossa, precisa disso tudo? Ei, estamos tentando assistir a um filme aqui. Só mais um pouquinho. Isso! Oh, caramba, a festa acabou. Foi mal, gente. Muito bem, tem alguém por perto? Isso! Hora de comer M&M's! Só preciso abrir o pacote. Opa, que luz é essa? Não acredito! O pacote está aberto! Hum, isso vai ser ótimo! Uhul, ela está nos chacoalhando! Muito bem, hora de comer! Uhul, lá vou eu! Uhul, peguei um vermelho! Delícia, são meus preferidos! Vamos lá, me pegue dessa vez! Oh, essa é a pior cor! Oh, o que é isso? Ela me devolveu! É minha vez agora! Amarelo é muito melhor! Oh não! Chegaram mais pessoas! Ei, olha! Ela tem doce! Oh, rapaz, adoro doce! O que aconteceu? Só pode ser brincadeira! Uau, que tédio aqui! Bem, é melhor do que nada! O bebê abacate é tão lindinho! Não, não quero um bebê abobrinha! O quê? Acorda! É hora de levantar! Oh, silêncio! Tudo bem, durma com os anjos! Vamos usar maracas! Vai ser bem legal! Ei, eu disse pra acordar! Para! Caramba, eu tô tentando dormir! Uhul, lá vou eu! Hora de começar o dia! Uhul, você tá brincando? Uhul, você finalmente tá pronta pra sair da cama? Odeio despertadores! Hã? Que notificações são essas? Você tem que ver isso! Oh, que monte de notificações! Muito bem, vou dar uma olhadinha rápida! Ih, 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 ih! Isso para as cócegas! Haha, esse vídeo é hilário! Uau, você é boa mesmo nesse jogo! Estou tão feliz em ouvir você! Ei, ei, olha a hora! Mas já? Não pode ser! Ela me abandonou! Eu vou chegar super atrasada! Ah não, a bateria do meu celular descarregou! Ai, que chato! Mas tem o carregador! Vamos dar uma carga nele! Uhul! Ah, tô com fome! Será que tem alguma coisa boa pra comer aqui? Não, obrigada! Brócolis não! Não tem nada no armário também! Nossa, tô faminta! Ah, veja! Uma banana! Estou tendo um dia tão tranquilo! Isso vai resolver meu problema, sem dúvida! Hã? Quem é essa? O que ela quer? E está bem madurinha! Hora de descascar! Oh, acho que estão trocando minha roupa! É até divertido! Será que ela vai continuar? A última! Estou me sentindo tão linda! Ok, prontinho! Oh, você foi ao mercado! Hum, veja todos esses lanches! Chips ou banana? Os chips venceram! O que é? Ela vai me abandonar assim? Não acredito! Muito bem, turma! Já peguei seus celulares! Oh, é melhor esconder o meu! Todos já me deram seus celulares? Shhh! Celular! Fique quieto! Pare! Você vai fazer com que ela nos pegue! Muito bem! Espero que todos estejam preparados para essa prova! Ok, ela não está olhando! Posso usar meu celular! É hora de gabaritar essa prova! Isso é muito divertido! Ei, essa é a resposta para a pergunta 3! Preciso olhar minha outra folha de cola! Pare! Isso faz cócegas! Não quero ser pego! Ufa! Parece que consegui me safar! Olá, pessoal! Preste atenção em mim! Uhul! Hahaha! Oh, meu Deus! Fique quieto! Não, não, não! Um celular? Tem alguém colando! Traga esse celular aqui imediatamente! Ok, tá legal! Aqui está! Agora volte já para a sua carteira! Foi mal, amigo! Eu sou assim! Fazer o quê? Ok! Peguei meus livros para a aula! Ah, meu Deus! Você não vai acreditar nisso! Uau! Não pode ser! Pois é! Veja só quantas curtidas! Uau! Que legal! Preciso fazer um TikTok também! Vamos ver! O que eu posso fazer? Aquele lugar vai dar certinho! Vou colocar a câmera aqui! Muito bem! Hora da minha dancinha! Hum! Acho que vou relaxar um pouco! Oh! Parado aí! Pare de cair! Que frustrante! Onde mais posso colocar essa coisa? Ok! Vou tentar colocar no banco! Muito bem! Vamos lá! Segunda tentativa! Ok! Tchauzinho! Não! Pare! Fala sério! Agora está tudo imperado! Pronto! É esse o lugar que preciso! Os livros vão ajudá-la a não cair! Fique quietinho aí! Não caia! Ela está dançando de novo! Até parece que esses livros me seguram! Oh-oh! Celular! Você está torrando minha paciência! Lá vamos nós! Última tentativa! A fita adesiva nunca nos decepciona! Não! Estou presa na parede! Ok! Dessa vez vou assistir a sua dancinha! Isso! Finalmente consegui gravar! Muito bem! Vamos dar uma olhadinha aqui! Isso! Oh! Preciso comer alguma coisa! Legal! Olá! Sou uma fofinha, não é mesmo? Hum! Isso parece muito bom! Oh! Que divertido! Hum! Pensando bem... Ei! O que aconteceu? Por que parou? Será que eu posso melhorar isso? Claro que sim! Com chantilly! Isso vai deixar esse morango delicioso! Oh! Veja que divertido! Hum! Delicioso! Muito bem! Vamos lá! Hum! Ficou maravilhoso! Preciso de mais chantilly! Opa! Isso é incrível! Que monte de chantilly! Esse é o melhor lanchinho de todos! Oh! Isso é tão bom! É muito macio e molinho! Não me canso de apertar! Você e eu! Ah! Sim! Esse é o lugar! É muito relaxante! Posso sentir minha tensão se derretendo! Não pare! Você pode fazer milagres com essas mãos! Ah! Quero dar um grande aperto! Vamos! Me dê o que eu quero! Eu não me inscrevi pra isso! Pare! Por favor! Pare! Oh não! O que eu fiz? Usei força demais! Eu sou... Sou um monstro! Então o bolo tá quase pronto! Só precisamos terminar a decoração! Não há como errar com este creme! Basta colocar em camadas! Quanto mais, melhor é o que digo! E um pequeno mimo pra chefe! Eu sei! Parece maravilhoso! Mas ainda não terminei! Tenho algo muito especial! Vou complementar com esses biscoitos! Eles são tão deliciosos! Oh! Você é muito gentil! Eu poderia comer tudo agora mesmo! Você diz as coisas mais agradáveis! Mas tenho que resistir! Pode ficar bem aqui! Este deve ser o meu dia de sorte! Hum! É tão gostoso! Bem, lá se vai a dieta! São as pequenas coisas que realmente fazem a diferença! Moça, não sei como agradecer! Tô em um paraíso doce e cremoso nesse momento! Tá bonito! Mas vamos conferir o sabor! Posso esperar pra experimentar! Uau! Eu sou um gênio! Espere! Que gosto residual é esse? Não tô me sentindo bem! Isso é ruim! Muito ruim! Ah! É um momento de muita dor! Pare com isso! Ufa! Acabou! Que alívio! Não! Nem pense nisso! Você é bonito e macio! Por favor! Vamos conversar sobre isso! Você é meu! Não quero perder nada! Ufa! Que horror! Que horror! Que mundo cruel! Que horror! Estava uma delícia! Oh! Posso me sentar lá! Que sorte! Hum! Adoro um cachorro-quente suculento! Parece bom! Mas tá faltando algo! E eu sei o quê! Não existe cachorro-quente sem ketchup! São uma combinação perfeita! Vou apertar o tubo! Não quero sair daqui! Você não pode me obrigar! Talvez se eu sacudir? Ei! Você se importa? O que há de errado com essa coisa? Isso tá ficando irritante, sabia? O que acha de eu sacudir você? Olá! Tem alguém aí? Acho que tô vendo algo! Sai pra fora! Agora mesmo! Nunca! Aqui é minha casa! Acho que vou vomitar! Tô começando a levar isso pro lado pessoal! Acabou? É isso aí! Não! Que sacanagem! Ele me acertou! Tô cheirando a tomate! Esse não é um bom visual! Mas pelo lado positivo, pelo menos meu cachorro-quente tem ketchup! Que dia maravilhoso! Preciso trabalhar o bronzeado quando der tempo! Em pouco tempo ficarei bronzeada! Essa é a vida! É muito bom sair pra vaciar! Uou! Meu cadarço desamarrou! Me dê um segundo! Ei! Veja pra onde tá apontando essa coisa! Não! Foi por um triz! É melhor amarrar! Não queremos acidentes! Hum! Tive uma ideia! Vamos fazer um vídeo! Vamos, Sunny! Vai ser divertido! Ah, ok! Lembra do que praticamos! É isso aí! Uhul! Vamos ver como ficou! Acho que acertamos em cheio dessa vez! Uau! Estamos muito bem! Espere um pouco! O que é isso? É... Um cocô? Não! Não pode ser! Tira isso de mim! Tira de mim! E eu pensei que esse seria um dia relaxante! A vida passa muito rápido, não é? Onde está? Onde está? Onde está? Por que isso sempre acontece com você? Não é engraçado! Mas não é nada demais! O quê? Posso resolver isso! Sunny! Estamos em um lugar público! Cubra-se! Relaxa! Está tudo sob controle! Ah... Você vai mesmo fazer isso? Acho que sim! Vamos nessa! Vamos embora! Ai, que dia lindo! Estou me sentindo tão livre! O quê? Acabei de assistir! Ei! Espere por mim! Uau! Olha quantos produtos! Quanta coisa legal! Eu queria poder comprar todos! Seria bom ter um novo aspirador de pó! O que é isso? Fome! Fome! Espera! Não! Não pode ser! Devo estar imaginando coisas! Lá, 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 lá! Odeio meias fedorentas! Uhul! Ok! Tenho certeza de que eu vi algo dessa vez! Ei! Vem cá! Vamos dançar! Ah! Fica longe! Ups! Tudo bem! Já peguei! Nham, nham, nham! Hum! Quero mais! Preciso sair daqui! O quê? Por que está indo tão cedo? Eu sou uma pechincha! Ah! O que está acontecendo? E agora? Ei! Você precisa se acalmar! Que coisa estranha! Ah! Eu estava sonhando? Não, senhora! Vamos festejar! Oh, yeah! Me leva pra casa! Quer saber? Vocês são divertidos! Mas não posso levar todos pra casa! Ah! Tudo bem! Você me convenceu! Vou colar alguns brilhos no meu cabelo! Eu amo esse acessório! Meu cabelo sempre fica incrível! E é tão fácil de usar! Uau! Que lindo! Quero colocar mais alguns! Eu faria isso o dia todo! Eu também! Ah! Seu cabelo está perfumado! Que shampoo você usa? Eu me sinto glamourosa! Isso é incrível! Você vai ficar ótima! Valeu! Eu não poderia fazer isso sem você! Valeu, parceira! Uhul! Me sinto gata! Todos precisamos de um pouco de brilho em nossas vidas! Oi, papai! Uau! Você está linda, querida! Está brilhando! Vamos! O jantar está pronto! Hum! Tenho uma ideia melhor! Vou fazer uma transformação em você! Muito engraçado! Ah! Por favor! Vai ser divertido! Vamos nessa! Está com medo? Não! Eu simplesmente não quero! Pega isso! Oh! Você nunca imaginou que o seu velho poderia esconder assim? É divertido! Me fica parado! Uou! Passou perto! Espere! Você me pegou? Uau! Está incrível! Conseguimos! Claire! Chega de brincadeira! Para com isso! Desculpa! Deve ter sonhado acordada! Olha para mim! Ah! Você parece bem! É uma melhoria! Eu estou ridículo! Ei, Naomi! Me ajuda com isso! É um flamingo? É meu novo amigo! Uau! Ele é tão bonitinho! Tão macio e fofo! Ai, eu adoro isso! Ai, nunca vou me cansar de brincar! É isso! Bem isso! Você tem tanta sorte! E temos que ir! Tchau! Tchau! Conversamos mais tarde! Hum! Tô ficando com fome! Hora de comer uns doces! É o meu favorito! Hum! Tem um gosto tão bom! Não se preocupe! Não me esqueci de você! Abra bem a boca! Espero que goste! Hum! É gostoso! Quero mais! É bom? Come um pouco mais! Você tem um bom apetite! Hum! É tão bom! Hum! Acho que preciso fazer cocô! Não! Passa na minha mesa! Não quero limpar cocô de flamingo! Mas cadê o seu banheiro? Ah, não! Deixei em casa! Espera! Tô atrasada pra escola! Vamos! Precisamos ir! Não acredito que fiz isso! Eu sinto muito! Me dê um minuto! Com licença! É uma emergência! Qual é o problema dela? Não consigo segurar por muito mais tempo! Depressa, Claire! Tenho que encontrar um banheiro! Deve haver um por aqui! Preciso ser rápida! Eu poderia ir atrás de um arbuço! Situações desesperadoras exigem medidas desesperadas! Tá de brincadeira! Não tem banheiro! Talvez tenha uma grande poça aqui! O que é aquilo? Finalmente! Está trancado! Fala sério! Me deixa entrar! Esse jogo é tão bom! Eu não tenho tempo pra isso! Por que está demorando tanto? Por favor, me deixa entrar! Tarde demais! Ah? Alguém tem uma vassoura? Que embaraçoso! Quando você tem que ir, não tem outro jeito! Voltei! Espero que não seja tarde demais! Mas... Certo! Vamos fingir que nunca aconteceu! Vamos negar tudo! Fica frio! Esse livro é tão interessante! Uh! A aula acabou! Até mais! Agora eu posso curtir! E aí? Oh yeah! Uh! 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 Meu AirPod! Até mais, babaca! Tô caindo fora daqui! O quê? Volta! É que nem se for capaz! Você nunca vai me pegar! Não me faça correr atrás de você! Doce! Doce! Doce é a liberdade! Não! Não vá! Ah! Espera! Pra onde ele foi? Ei! Não tão rápido! O que é isso? Bora brincar! Você tá tão perto! Vem aqui! Oh! Quase te peguei! Naga! Vou despistar dessa garota! Pra onde ele foi agora? Ele tava aqui há um segundo! Não acredito que eu perdi! Fala sério! Preciso dele! Acho que acabou! Enguanei totalmente! Vou por pouco! Ah! Acho que ela não me viu! Espera! Será que era... Uh-oh! Hora de ir! Não! Minha mente tá me pregando peças! Não vou desistir! Alguém viu meu AirPod? Sinto tanta falta dele! Por favor, me ajude! Alguém viu minha dona? Ei, moça! Por aqui! Preciso chamar a atenção dela! O quê? Um AirPod! Ela tá vindo! Nunca fiquei tão feliz! Ah! Isso é bom! Pelo menos ainda tenho você! Vamos! Não precisamos daquele outro cara! Lá, 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 lá! Isso é tão difícil! Não vejo a hora de essa aula acabar! Ufa! Finalmente terminei! Agora posso ir pra casa! Até depois! Eca! Que nojento! Olha pra isso! É enorme! O que ela disse? Espera! Tem algo aqui atrás? Não sinto nada! Espera! Será uma espinha? É melhor conferir! Não vejo nada! Preciso encontrar um ângulo melhor! Não! Ainda nada! Isso é tão irritante! Talvez eu possa usar meu telefone! Por favor, não! Poxa! Meu estômago é muito delicado! Espinhas me fazem vomitar! Deve funcionar! Não podemos discutir as possibilidades! Vou só tirar umas fotos! Como está aí atrás! Muito nojento! Para de apontar essa coisa pra mim! Não vou esquecer isso! Nunca! Vai assombrar meus sonhos nessa noite! É isso! Pra mim chega! Adeus, mundo cruel! Duel! Não foi a melhor ideia! Meu telefone tá bom? Espero que não tenha quebrado! Opa! Tá tudo bem! Agora vamos ver essa espinha! Não! O quê? Tá vendo isso? Por que ele faria algo assim? Como assim? Há uma mensagem? O que ele tá pensando? Uma espinha enorme! E esse chá está muito bom! Miles nunca esquece da vovó! Credo! Era melhor ele ter esquecido de mim! Vingança! Tô lascado! O que eu vou fazer? Minha vida tá arruinada! Miles? O que foi? Recebi a sua mensagem! Não me lembre disso! Não é tão ruim! Viu? Uau! Somos amigos de espinhas! Com certeza! Temos muito em comum! Uh! Essa tem muito pus mesmo! Talvez as coisas estejam melhorando! Vem! Eu tenho uma ideia! Uau! Isso é bom! É muita nojeira! Você me faz tão feliz! Ufa! Que dia! Hora de relaxar! O que é isso no meu nariz? Isso é uma espinha! Que? Tá enorme! E aí? Esse parece um bom lugar pra morar! Acho que vou me acomodar por aqui mesmo! Oh! Gastei tanto com cremes de limpeza! Ah! Vou tentar cobri-la com maquiagem! Para! Tenho alergia! Ah! Tim! Para! Não surtiu efeito nenhum! Minha base deve ajudar! Estou me sentindo incrível! Mas não é do meu dom! Ah! Fala sério! Já chega! Vou ter que tomar medidas drásticas! Ei! Não faça isso! Vamos conversar! Me desculpa! Amigos! Naná! Não vou a lugar nenhum! Ai! Que coisa chata! Espera aí! Esta é a aula de química! É uma estrutura muito simples! Que tédio! Vamos tirar uma selfie! Oh! Ok! O que está acontecendo aí atrás? Guardem esse celular agora! Rápido me dá! Estou apenas tentando me divertir um pouco! Química não é pra ser divertida! Mas como eu estava dizendo... Mas como eu estava dizendo... Uau! Que boca limpa! Ele deve usar fio dental! Vamos curtir! Já sei! Vou criar meu próprio entretenimento! E posso usar este chiclete! Ainda bem que sou bom de mira! Vou procurar um alvo legal! Alvo identificado! Oh! Ótima ideia! Ok! Estou pronta! Vamos lá! Fogo! Estou voando! O que foi isso? Nossa! Que lindo! Acho que vou me instalar por aqui! Jared! Já chega! Já para a diretoria! Foi a Lizzie! Eu juro! Ah não! Nem pensar! Não fui eu! Preciso tirar isso do meu cabelo! Uau! Aguenta firme! Preciso me segurar nesses fios! Tá grudado! Ah! Acho que fiquei presa! Ai! Consegui! Que nojo! Estou muito decepcionada! Eu não tenho ideia do que você está falando! Tirei isso de mim! Ei! Alguém pode me dar uma ajudinha? Estas fritas estão com cheiro ótimo! Esperei por isso o dia todo! Oh! Que legal! Estou com uma baita fome! Fritas devem ser saboreadas com ketchup! Hum! Que batata eu vou pegar primeiro? Ei! Ela vai escolher! Ei! Aí! Me escolha! Hum! São tantas opções! Esta aqui... Não! E que tal aquela ali? Eu! 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 Me escolha! Sou salgadinha! Não! Vou pegar aquela ali! Eu sabia! Ninguém resiste aos meus encantos! Espere aí! Ketchup! Agora estamos falando a minha língua! Já posso mergulhar? Continue! Só mais um pouquinho! Que beleza! Que coisa boa! Estou me sentindo tão vivo! Uau! Aquele molho vermelho combina com ele! Um ícone fashionista! Hum! Que delícia! Não! Por quê? Ele era tão jovem! Que bom! Eu poderia passar o dia todo comendo isso! Eu vou te esmaiar! Por favor, não! Ei! O que está acontecendo? Cadê as batatas? Que tédio! Ah! Não me coma! Nha-nha-nha! Olá! Meu dente está doendo! Posso entrar? Eu estava praticando! Por favor, sente-se! Você precisa me ajudar! Não se preocupe! Eu vou cuidar disso! Vai ser moleza! Abra bem a boca! Nem pensar! Não estou brincando! Fique longe de mim! Beleza! Sempre funciona! Acho que consigo ver alguma coisa! Está rolando uma festa aqui! Você está convidada! Preciso olhar mais de perto! Ei, mocinha! Que luz é essa? Fala sério! Você está acabando com o clima! Ainda bem que vim preparado! Deixe-me pensar! Ah! Já sei! Um pouco de água deve limpar ele! Oh! Calma! Já tomei banho hoje! Isso não deu certo! Preciso de alguma coisa mais... Industrial! Ahá! É sério? Eu lembro o que aconteceu da última vez! Havia dentes por toda parte! Uma pinça deve resolver! Lá vamos nós! 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 Está difícil, viu? Ah! Pensei que já tinha pegado! Solta! Isso não está certo! Não vou sair! Lá! Peguei! É um pedaço grande de bala! Uau! A dor já está aliviando! É um milagre! Muito obrigado! Eu só estou fazendo meu trabalho! É sério! Bote aqui! Lembre-se! Você é uma profissional! Ah! Que dia lindo! Isso é exatamente o que eu precisava! Hum! Que delícia! Hã? Quê? Ah! Alguém está ligando pra mim! Mas meu sorvete... Eu vou deixar aqui por um instante! Alô? E aí? Eu sei! Está um calorão daqueles! Oh! Que dia! Ei! Fique à vontade! Vou aproveitar pra me bronzear! Está quente aqui, né? Já estou suando! Ufa! Se pelo menos tivesse um jeito de me refrescar! Ei! Uhul! Eu estou começando a derreter! Por que você não vem pra cá? Eu estou perto da piscina! Você ia adorar! O Salva Vidas é um gato! Odeio isso! Você se esqueceu de mim? Não acredito! Ah! Eu estou derretendo! Derretendo! Estou virando uma poça! Que jeito miserável de morrer! Adeus, mundo cruel! Foi bom te ver! Espera! Ah não! Meu sorvete! Oh! Eu estava gostando dele! Agora isso não serve pra mais nada! Ah! Desculpe! Enfim! Acho que o Salva Vidas tem um amigo! Não pode ser! Lizzie, veja só isso! Sim! Hilário! Saca só! É muito engraçado! Você precisa ver! Não! Não preciso! Eu não sei como eles fazem isso! Preciso fazer um lanchinho! Eu deveria ser um cavalheiro! Quer um pedraço? Vamos lá! Eu sei que você quer! Jared! Foi mal! Não precisa gritar! Tive uma ideia! Isso vai ser épico! Só preciso esperar! Onde estou? Ei, amigão! O que está rolando aqui, cara? Não está funcionando! Parece que preciso fazer tudo com a mão mesmo! Algumas amassadinhas devem resolver! Parece cocô! Ficou perfeito! Mal posso esperar para ver a cara da Lizzie! Fala sério, cara! Sou delicioso! Por que você está fazendo isso comigo? Lizzie? O que foi agora? Vamos embora! Estou entediado! Vamos! Ah, está bom! Eu não gosto disso! Espera! Não! Não! Por favor! Isso! Te peguei! Deu certo! Isso é nojento! Pé de cocô! O que eu fiz para merecer isso? Quê? Né, né! Ah, você é moleque! Uh, algodão doce! Legal! Obrigado, parceiro! Ah, eu vou saborear isso! Hum, que refrescante! Oh, você é simpática! Isso está tão bom! Oh, eu tenho uma ideia! Vou tirar o algodão doce do palito! Ah, essa cor ficava bem em mim! Vou amassar bem! E mergulhar no refrigerante! O sabor vai ficar incrível! Uau! Isso é muito açúcar! E eu adorei! É hora de suar um pouco! Vou colocar meu refrigerante aqui! Não posso esquecer! Meus seguidores vão adorar! Hum, onde devo colocar isso? Aqui! Acho que vai ficar bem! Ah, a lente está tão suja! Ok, aqui vou eu! Vamos aumentar a música! Uhul! Eu tenho algumas coreografias novas para vocês! Isso está tão ruim! Oh, foi por pouco! Ok, tomada 2! Opa, opa! O ritmo está em mim! Ah, até mais! Não, não! Por que isso continua acontecendo? Ah, sim, está melhor! Isso é tão embaraçoso! Relaxa que sabe dançar! É ridícula! Esse ficou bom, né? É isso! Para mim, já chega! Aqui está um movimento novo! Uou! Sério? Estou caindo fora daqui! Hã? Isso será mesmo possível? Você precisa ficar bem aqui! Essa garrafa de refrigerante pode servir como suporte! Vou torcer o elástico e colocá-lo ao redor da garrafa! Agora vou usar o elástico para segurar o telefone! Vamos lançar! Certo! Vamos ver o que está passando na TV! Hum, pistache! Meu favorito! Quebrar a casca é a parte divertida! Crocante! Uh, este filme é tão bom! Hã? Só sobrou um? Vamos, abra! Este está difícil! Talvez eu possa quebrá-lo com os meus dentes! Pare com isso! É patético! Você está zombando de mim? Brincadeirinha! Eu serei boazinha agora! Você pediu por isso! Quê? Ufa! Aqueles dias extras na academia estão valendo a pena! Chega! Diga olá para o meu amiguinho! Isso tem que funcionar! Uau! Que osso duro de roer! Isso faz cócegas! Isso vai fazer uma bagunça! Hã? Hã? Aqui vai! Hã? Qual é? É a furadeira! Isso é tudo que você tem? Desisto! O que está acontecendo? Hã? 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 Talvez eu possa ajudar! Deixa comigo! Você está olhando? Use uma casca para abrir a casca do outro pistache! Não! Tudo menos isso! Encaixe a ponta e torça! É tão fácil! Não tem vergonha? Não precisa me agradecer! Uau! Obrigado! Me dê! Nem pensar! Isso é meu! Tenho que ir! Estou tão feliz que estamos saindo! Sim! É divertido! E aí? Bem-vindo à festa! Nós nunca paramos! Espera! Esse laranja fica bem em mim? O que é isso? Sai daqui, cara! É só com convite! Eu vou mostrar a ele! Esse é o nosso bairro! Eu poderia comer salgadinho todos os dias! Isso é tão viciante! Parece mesmo uma delícia! Demais! Eu também queria um! Espero que esse esmalte seque logo! Ficou linda, não? Estou ficando com tanta fome! Hã? Você quer um? Não posso! Vai estragar o esmalte! Sério? Ah! Eu tenho uma ideia! O que você está fazendo? Oh! Me dê! Você tem que ser mais rápida do que isso! Que malvadeza, Matthew! Hum! Que delícia! Hum! Elas são realmente gostosas! Ah! Para com isso, Matthew! Deve haver uma maneira de eu comer um salgadinho! Ah! Já sei! O que você está fazendo? Veja isto! Socorro! Me pegaram! Não! Bem inteligente, hein? Uau! Estou impressionado! Quer um pouco mais? Vou usar as minhas mãos! Que jogo ótimo! Preciso tirar minhas coisas do meu armário! Oh! Isso já tem um cheiro um pouco forte! Preciso encaixar essa bola! Por que não entra? Ai! Pega leve! Entre aí! Ei! Bro! Ah! Continue! Assim é a vida! Cara! Arrasamos em campo! Até parece que somos melhores amigas! Que estranho! Opa! Foi mal! Vamos mostrar a eles! Meu dinheiro! Vou colocar isso no meu armário! Sim! É preciso ser muito cuidadoso! Até o próximo treino! Ai! Você mereceu isso! Isso é estranho! De qualquer forma, tenho que ir! Você é tão forte! Uau! Você me salvou! Essa foi por pouco! Isso não pode acontecer de novo! Ritmo irado, bro! E lanches maravilhosos! É! Tá chovendo! Corra! Rápido! Tô me molhando! Essa é uma lã muito boa! Ufa! Foi por pouco! Ok! Eu tenho um novo rap! Check it! O que tá acontecendo aí? Ok! Ok! Check! Check! Check it out! Eu sou o MC Matthew fazendo rap! Ei! Quietos! Sério? Essa vai ser uma manta linda! Ela precisa desligar o aparelho auditivo! Aham! Aqui é uma biblioteca, não uma boate! Aqui! Música alta é proibida! Saia! E conta você, meu jovem! Estou de olho em você! Esse jovem de hoje... Não sei não! Hum! Este lugar é um tédio só! Bem! Isso foi inesperado! Oh! Já sei! Posso usar meus fones de ouvido? Por que isso sempre acontece? É tão irritante! Mão esquerda no amarelo! Não sou flexível o suficiente pra isso! Ah! Isso vai levar uma eternidade! Oh! Já sei! Você pode me ajudar? Não consigo desembarassar o fio! O que vocês crianças fazem com o seu tempo? Uau! Obrigado! Muito obrigado! Agora posso ouvir a minha música! E ninguém mais saberá! Uhul! Uhul! Bora sacudir o esqueleto! Oh! Lá 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 lá! Parece que tem algum gato com dor por aqui! Ok! Tá na hora de ir! Vou colocá-lo de volta no meu bolso! Não tão rápido, filho! Entregue pra mim! Eu vou te mostrar um pequeno truque! Estique o fio! Agora arrase! E enrole o cabo em torno de seus dedos! É como tricotar! É como tricotar! Chega de cabos emaranhados! Uau! Isso foi demais! Sim! Uhul! Obrigado de novo! Uop! Uop! Espero que o meu quadril possa aguentar isso! Uma fatia de melancia bem suculenta! Essa faca vai ser útil! Uhul! Vamos nos livrar disso! Assim é bom! Linda e lisa! Essa é a última! Delícia! Estou tão bom! Que dia! Estou tão feliz por estar em casa! Eu só quero tirar esse sapato e relaxar! Que coisa boa! Que fofo! Piuí! Ah não! Tem um castelo no caminho! Nada pode parar este trem! Ele vai passar! Uau! Isso é bem duro! Piuí! Matthew, não faça isso! Ah não! Que bagunça! Tem Lego por tudo! Não posso caminhar com os pés descalços! E não quero colocar o sapato de volta! Só tem uma coisa a se fazer! Com cuidado! Essa foi por pouco! Uou! Cuidado! Não pise na gente! Quase lá! Consegui! Meus pés delicados estão seguros! Pé descalço! Hora da diversão! Aqui vai! Meu pé! O que foi isso? Ah, não! Estou encrencado! Por que tem um pirulito no chão? Ei, eu ia comer mais tarde! Ai, isso doeu! Oh, meu pobre garotinho! Não chore, por favor! Está tudo bem, querido! Não posso acreditar que o Jake fez aquilo! Uau, que hilário! Hora de um lanchinho! Hum, balas! Eu vou degustar isso! Bocão! Ok, vamos ver com o que estou lidando aqui! Aparelho dentário, legal! Gostoso! Ficou grudado no meu aparelho! Esse palito vai resolver! Mas o que? Me dá isso! Bem, isso foi inútil! Eu não preciso mais disso! Vamos tentar o chiclete! Isso deve resolver! Ei, nerd! Precisamos conversar! Você de novo não! Só tem uma maneira de terminar com isso! Vamos lá! Ai! Por que você está sendo tão má? Vamos! Isso resolveu! Uau! Foi bem nojento! Por que ele está tão atrasado? Ai! Desculpe! De onde veio isso? Isso está tão estranho! Ei, pirulito grátis! Não estou reclamando! Isso é legal! Vai ser uma pena estragá-lo! Ah! Ai! O que foi isso? Isso é... Isso é o meu dente? Ah! Eu vou pra casa! Eu vou pegar isso! Funciona sempre! Ah! Esse filme é muito assustador! Eu não gosto disso, Matthew! Tá de brincadeira? É incrível! Não entre aí! Não consigo assistir! Para de mastigar tão alto! Você disse algo? Me dê esse saco! Não consigo ouvir o filme! Ah não! Não faça isso! O quê? Como? Valeu! Bom, garoto! Como a tudinho! Você está brincando comigo! Já chega! Assim está melhor! Fala sério! Mesmo? E você nunca vai escapar! Agora ficou pessoal! O que você vai fazer? Hum! Crocante! Eu não aguento mais! Ei! Isso é culpa sua! Pelo menos eu tenho esse salgadinho! Ela trabalha aqui? Estão lindas, meninas! Chega de barulho irritante! Tchauzinho! Ah! Finalmente acabou! E então a humana te colocou no lixo? As ruas estão ficando cada vez piores! Eu estou com tanta fome! Mas o que eu posso comer? Hum! Salada! Que ideia ótima! Ótimo, saudável e saboroso! Espero ter todos os ingredientes que preciso! Vou dar uma olhada! Ei! É tão legal passar o tempo juntos! Hum! Me escolha! Me escolha! Eu sou legal e crocante! Vamos! Você sabe o que você quer! Decisões! Olhe pra mim! São uma delícia! Ok! Sim! Uhul! Vocês viram aquilo? Mamãe! Vou pegar esses também! Eu me lembro de quando eu era só uma sementinha! Olá, querida! Eu pareço estar perdido! Que nojo! Eu não vou comer isso! Esse vai pro lixo! Eu posso voar! Pra que isso? Você vai ver! Uhul! Hora do café da manhã! Ai, tô tão cansado! Delícia, delícia! O papai precisa do café dele, querida! Hum! Recém passado! Ah! O que é isso? Ah! Isso mesmo! Preciso alimentar a Lizzie! E sou com fome, papai! Oh! Uma receita! Parece fácil! Até eu posso fazer isso! Peguei a frigideira e o ovo! Olhe pra mim! Sou um chefe! Vamos quebrar o ovo! Uou! Finalmente livre! Ups! Preciso ligar o fogão! Pegando um bronze, queridos! Oh, yeah! Comida, comida, comida! Que cheiro é esse? Papai! Ah! Estou acordado! Ah! O ovo! Uau! O chão é lava de verdade! Socorro! O que eu faço? Ah! Já sei! Vamos! Uou! Uhul! Ei! Eu posso ver a frigideira daqui! Ah! O que é isso? Uma juntinha! Ainda é comida! Crocante! Muito bem, papai! Talvez eu deva cozinhar mais seguido! Uau! Uau! Esse jogo é complicado! Pra você, talvez! Agora, essa pizza é bem boa! Ah! Deixa eu experimentar! Você tem razão! É muito saborosa! Preciso de outra fatia! Hum! Sua mão está tão quente e gordurosa! Eu não sabia que você se sentia assim! Ah, Matthew! Sim, certo! Você consegue imaginar? Pode pegar! Não! Pode pegar! É sua! Eu insisto! Estou esfriando, pessoal! Ah, sim! Mesmo? Eu consegui! Eu consegui! Pessoal? Pessoal? Ainda é isso, é? Por favor! Pegue! Ah, ah! Ok! O quê? Eu estava sendo educado! É toda minha! Não tão rápido! Matthew, solte! Não! É minha! Dê pra mim! Pessoal, isso é pior! Ah, não! Que vergonha! Parem com isso! Eu quero ela! Na verdade, eu não tenho tanta certeza agora! Ah, eu não quero ela! Você só me queria pelo recheio? Eu me sinto tão ousada! Você já se perguntou o que os seus alimentos diriam se pudessem falar? Vamos! Eu vou te pegar! Uau! Você é tão forte! Que barulho foi esse? Essa coisa vai explodir! Isso não foi uma boa ideia! Essa é uma maneira de parar com isso! Ah, que delícia! Espere! Você vai comprar um carro? Você não vai acreditar quando vir isso! O intervalo já acabou? Mas eu não consigo comer tão rápido! Tchau, banana! Aff! Vamos! Uou! Essa doeu! Com certeza vai deixar uma marca! Espere! Cuidado! Olha eu aqui! Moça, por favor, olhe pra baixo! Não! Hã? Uou! Esse chão se transformou em uma pista de patinação no gelo? Essa foi por pouco! Espere! Não! Ainda está escorregadio! Gah! Por favor! Alguém me segura! Eu não consigo parar! Ah! Uf! Pelo menos paramos de deslizar! Ah, que nojo! É, que é bem onde eu deveria estar! Todo mundo sabe que uma tigela cheia de óreos é sinônimo de festa! Ah, biscoitos! Meu verdadeiro e único amor! Estava louquinha por um o dia todo! Hum... Só está faltando uma coisa importante! O que houve, pessoal? Não! Não deixe ela me levar! Não! Assim! É a única maneira de comer essa delícia! Devolve ele! Hum... Eu vou sempre lembrar de você, biscoito! Não me deixe... Recheio! É, verdade! O que precisa disso? Somos só nós dois agora! Onde iremos encontrar outro recheio? Nada como um almoço saudável! Vou devorar! Hum... Hum... Este tempero é perfeito! Não posso esquecer dos croutons! Delícia! E para a última porção? Ah... Fiquem no garfo! Qual o seu problema? Eu não vou deixar você fugir! Ah, é? Ah... Desista, tomate! Haha! Escute! Eu não estou de brincadeira aqui! São três contra um! Venha já aqui! Estou fugindo de você, mocinha! Hã? O que é isso? Um coelho empoeirado? Tudo bem? Vamos ser melhores amigos agora! Ninguém nunca irá me comer! É brilhante! Ah... Acho que é o fim de tudo isso! Não! Não toque em mim! Ah... Que nojento! Isso não vai chegar nem perto da minha boca! Tchauzinho! O cheiro dessa pizza está incrível! Hum... Olá! Queijo extra derretido! Quem é? Ah... Nada de porcaria aqui! Ei! O que é tudo isso? Pronto! Eu te trouxe um lanche! Uma caixa de pizza? Você está comendo besteira? Não! Sobre os meus cuidados! Você irá me agradecer! Mãe! Espera! Não se preocupe comigo! Eu vou ficar aqui! Feliz dia da faxina! Ah... Esse lugar precisa de uma boa limpeza! Pronto! Mas... O que é aquilo? Ah... Acho que ninguém não queria me encontrar! Como vai você? Ah... Nojento! E esse cheiro? Ei! Onde você está me levando? Acho que vou vomitar! Que grosseria! Nossa! Esses vídeos são demais! Ah... 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 Hora de dormir! Ah... Eu quase esqueci! Hum... Mas ainda não perdeu o sabor! Vou guardar aqui pra mais tarde! Uh... Que vista ótima aqui de cima! Olha todo esse cabelo! Boa noite, mundo! Ah... Aqui está! Ah... Tão confortável! Ah... Tô bem cansada também! Essa coisa é tão macia! Ah... Já é de manhã! Eu dormi como uma pedra! Ei! O que é isso? Oh... Eu deveria ter pensado melhor! Ah... Que confusão! Mas está tão confortável! Ah... Isso é muito ruim! Uhul! Onde nós vamos? Talvez eu deva cortar fora! Uma faca? Zoe! Não! Ah... Eu não consigo! Talvez eu deva só gelar ele! Baixe! As temperaturas fazem milagres! Uh... Tô congelando aqui dentro! Brilhante! Hum... Eu não consigo sentir meus braços! Eu tô caindo? Funcionou? Sim! Essa foi por pouco! Oi! Me vê um sorvete? Uh... Não sabia que era tão grande! Espero que eu encontre minha chave! Onde ela está? Você vai demorar? Por favor, não diga que eu perdi! Ah... O sol está terrivelmente quente hoje! Sinto como se estivesse derretendo! Uff... Eu não sei por quanto tempo consigo aguentar! Esse é definitivamente o fim! Achei! Eu sabia que estava aqui dentro! Ah, não! São cinco reais jogados fora! Que desperdício! Como se as coisas não pudessem piorar! Essa lata de lixo fede! Finalmente! É hora de brincar com o Coppet! Tome isso! E isso! Isso é tão bom! Pra você, talvez! Ei! Não! Pare! Simplesmente adoro! Eu poderia apertar nisso o dia todo! Ah! O que é que você fez? Adeus, mundo cruel! Oh, meu Poppet favorito! Por quê? O que há de errado, querida? Não é o seu Poppet? Estragou! Não se preocupe, tem muito mais! Aqui! Oh, obrigada, mãe! Ah, estou ficando muito velha pra isso! Ah, nada como um mergulho relaxante na banheira! É melhor eu secar o cabelo! Olá! Ah, nada demais! Essa noite está muito fria! Ela não! Isso é incrível! Eu me sinto tão vivo! É isso aí! O visual voando ao vento combina comigo! Devíamos fazer isso com mais frequência! Me sinto como se estivesse no céu! Ah! Olá? Você ainda está aí? Eu pensei que estava ouvindo algo! Deixa pra lá! Ei! Isso faz cócegas! Ah! Adi! Não! Volte! Eu não sei nadar! Me ajude! Socorro! Por favor, não estrague! Oh! Água do vaso sanitário! Não! Tinha tanta coisa que eu queria fazer! O que está acontecendo? Deus, é você? Oh! Espere! Ah! Arroz! Você voltou! Eu pensei que tinha te perdido! Obrigada! Ah! Minhas impressões estão prontas! Vou fazer mais algumas cópias! Aqui está a senhora! Ele é um sonho! Um dia teremos nossas próprias cópias! O quê? De onde saiu isso? Eu amo você! Não! Isso não é possível! Vamos, Henry! Você está imaginando coisas! Aperte nos botões, por favor! Oi, Henry! Tem um minuto! Eu só queria usar sua copiadora! Posso? Claro! Óculos novos? Eles mostram bem os seus olhos! Ha ha ha! Henry! Sem problemas! Pode usar! Seus óculos valorizam seu rosto! Obrigada! Vamos fazer essas cópias! Estranho! Não está funcionando! Não! Não vou fazer isso! Eu sinto muito! Eu sinto muito! Geralmente acontece isso! Talvez se eu ia desligar e ligar novamente! Eu tive o pior pesadelo! Henry foi! Você! Aqui vamos nós! Você tem um taquinho mágico! Você gosta disso? Desculpe! Isso nunca aconteceu! Obrigada! Eu vou usar a do corredor! Enfim sós! Só você e eu, Henry! Pra sempre! Imagina! Eu não! Eu só falei com ele por um minuto! Isso não é legal! Por favor, pare! Você está bagunçando meu cabelo! Eu saí do cabeleireiro há um pouco! Ele até que é fofo, eu acho! Não vou convidar ele pra sair! Sim, talvez eu vá! Ah! Como é de boca fechada? Quem te deu educação? Aham! Aham! O que você vai fazer hoje à noite? Quer sair? Pare! Isso está doendo! Ah! Que nojo! Eu te ligo depois! Minha mesa! Está bagunça! É melhor limpar antes que a mamãe veja! Talvez eu possa usar isso! Ótimo! Minha camisa está estragada! O que você está fazendo? Qualquer coisa menos isso! Isso é tão fácil e rápido! E pronto! Eca! O que está acontecendo aqui? Mãe! É melhor eu esconder as provas! Ela nunca vai saber! Tudo parece bem! Nada de importante por aqui! Estou tão orgulhosa de você! Obrigada, mãe! Estou procurando um novo emprego! Ah, que dia! Preciso guardar esses mantimentos! Está tão quente! Vou me refrescar com um copo de leite! Aqui! Alguns biscoitos seriam um acompanhamento perfeito! Será que devo? Senti sua falta! Onde você esteve? Você é tão ingrata! Hum, o cheirinho está ótimo! Só vou comer um! Ou dois! Ei, isso é pra mim? Adoro leite! Desça daí! Show! Não! Eu agradeço! Tá baixo, gata mal educada! Desculpe, você disse alguma coisa? Sai daí! Seria uma pena se essa bolsa caísse! Por favor, me diga que você não fez! O que aconteceu? Quem desligou as luzes? Preciso de uma ajudinha aqui! Bigodes? Gatinha atravessa! Eu acho que estou cega! Oh, eu posso ver! Estou muito brava com você! Oh! Não posso ficar com raiva de você! Você é uma... Oh, olha só que carinha fofa! Quem é a melhor gatinha? É você, sim! Você! Os humanos são tão burros! Certo! Vejo você, então! Vai ser divertido! Bye, bye! Seu macarrão, senhorita! Bom apetite! Oh, gostoso! Parece tão bom! Preciso de uma foto pra vovó! Hum... Sim, só mais uma! Ei, isso é uma câmera? Espere! Preciso escolher meu lado bom! X! Se eu soubesse, teria arrumado meu cabelo! Talvez usasse algo um pouco mais brilhante! Espere! Vou tentar outra pose! Como ficou? Já deve ser o suficiente! Hum... Certo! Não é a melhor! Não? Ah, ficou terrível! Excluir! Eu preciso de algo mais! Um molho! O que é isso? Põe o molho de volta na mesa! Não! Eu posso ficar melhor! Não! Ah, você está estragando minha roupa! Muito melhor! Olha pra mim! Você gosta dessas poses? Espero que não goste! Ainda parece horrível! Lixo! Não! Ah, tanto faz! Estou com muita fome! Hum... Seu monstro! Eu tenho uma família! Tome isso! Veja se você gosta! Não é tão bom, né? Ei, querida! Você tem uma coisinha no seu rosto! Preciso ir ao banheiro! Espere! Não é tão ruim! Será que foi algo que eu disse? Jô, e você é hilário! Pra quem a Júlia tá mandando mensagens? Ninguém! Eu também posso enviar mensagem, sabia? Eu vou mostrar pra ela! Léo, chega de emojis! Léo? E aí, tudo bem? Fiquei bonito, certo? Um emoji de verdade? Como esse cara apareceu aqui? Uou! É o meu controle remoto! E o que está acontecendo ali? Minha lâmpada! Ah! Faça um gol que isso pare! Ah, o trabalho finalmente acabou! Uou! Que bom te ver, Julie! Ah! Olá, eu acho! Isso com certeza é um pouco estranho! Se importa se eu ligar o ar? Eu adoraria te ajudar com isso! Esse vento tá muito forte! Aqui vai! Obrigada! Sem problemas! Oh, seu cinto de segurança! É ilegal dirigir sem afivelar! Segurança em primeiro lugar! Segurança primeiro! Entendi! Pronto? Sim! Então vamos indo! Um pouco de música seria bom! Gosta de música mexicana, Julie? Uhul! Sim! Arrasou! Vamos! Mais alto! Mais alto! Sim! Ritmo quente! Isso é incrível! Uhul! Ah! O que esse gato tá fazendo aí? Quase atropelei ele! Sai da frente, senhor bigodes! Isso mesmo! Cai fora, amiguinho! Ei! De onde saiu esse megafone? Shhh! Posso dirigir em paz agora? Não tem mais gatos, né? Ei! Estou vendo uma vaga de estacionamento! É toda minha, querido! Espere! Estamos dando ré, pessoal! Com cuidado! Ainda estamos dando ré! Quase! Eu tenho certeza? Julie! Estamos indo bem! Ok! Agora venha! Devagar! Pronto! Já chega! Pare! Obrigada pela ajuda! Como é que... Ficou? Eu pensei que estava tão perto! Acho que vou tentar de novo! Eu queria tomar algo gelado! E esse refrigerante? Era tudo o que eu queria! Nada melhor do que bolhas adocicadas! É só servir sem derramar! Nossa! Esquisito! Por favor! Não! Saiu rolando! E se movendo super rápido também! Me alcança se for capaz! Ah não! Alguém para esse copo! Um pouco de barulho aqui! Oh! Ei! Imagina como é lá fora! Hora de descobrir! Tchauzinho! Uhul! Que lindo dia! Devagar! Onde aquela coisa foi parar? Por aqui! Só rolando na grama! Ah! Eu nunca vou parar! Ufa! É como se essa coisa estivesse sob rodas! E veja como está em mundo agora! Quem precisa de um copo? Um brinde! Ei! Vai chover? Eu não tenho descanso! Vamos ver aqui! Eu já sei! Eu sou tipo um Picasso moderno! Já está ficando tão fofo! Você gosta? Aqui estou encanando! Vou fazer melhor dessa vez! Feito! Muito melhor! Isso até parece impossível! A terceira vez é a boa! Eu só preciso acertar a forma! E adicionar um pouco de cor! Agora acabou! Eu oficialmente desisto! Aqui! O que foi isso? Oh! Você está vivo? Eu pego isso para você, Jules! Obrigada! Eu acho! Isso foi muito legal de sua parte! Quero um pouco mais! Aqui! Boa pegada! Isso é bem divertido! Até quando eu posso jogar? Ainda não cansou? Oh! Legal! Você pode fazer algo mais desafiador! Eu consigo! Hmm! Bom! Oh! Isso é um pouco diferente! Hehe! Gostou do meu novo visual? Pois é, né? Chegando! Um lanche? Hmm! Suculento! Hehe! Meu filme favorito? Eu peguei! Olha aquele carro! E agora está sendo roubado! Sim! Peguei tudo! Valeu! Eu não aguento muito mais! Olá, estranho do olho laranja! Hahaha! Ah! Aí vem mais! Ah! Está cheio de ranho! Eu não esperava por isso! A Júlia está doente? Hmm! Eu estava com tanta sede! E já era! O que é isso? Plástico? Eu não lido com reciclagem! Hã? Qual é o problema? Pegue isso! Você não está ouvindo! Sem plástico! Vocês simplesmente não entendem! Uhul! Estou perdendo a paciência! Nossa! Está legal! Tudo bem! Aqui! Finalmente eu ganhei um! Achei que meu dia nunca chegaria! É tão bom! Ótimo dia, hein? Será que tem alguma coisa para comer aqui? Quantos anos tem isso? Aqui está! Direto na caçapa! Hmm! A abertura é perfeita, viu? Esperei! Não era isso que eu queria fazer! Essa é a melhor coisa que eu já provei! Essa aula poderia ficar mais chata? Preciso de algo para aguentar até o almoço! Não estaria na metade da aula! Hmm! Isso é bom! Alguns diriam que a boca fica em festa! De repente fiquei muito feliz! Aposto que poderia soprar uma bola do tamanho da minha cabeça! Uou! Tem um rosto aqui? Que estranho! Devo estar mascando muito forte! Que seja! Uou! Ah! Xim! Uou! O que aconteceu? Ah! Caramba! Foi mal! Talvez eu possa pegá-lo! Parece que grudou! Eu queria ter um pouco de manteiga de amendoim aqui! Hã? Uh! Essa coisa parece estar gostando de ficar lá! O que eu vou fazer agora? Acho que eu poderia cortar! Será que é loucura? Parece que está ficando cada vez mais complicado aqui! Vou precisar ser rápido! Sem movimentos bruscos! Atchim! Acho que cortei demais! Ah! O que aconteceu? Oh! Você é tão linda, Julie! Meu docinho! Uau! Ela nunca pode descobrir o que aconteceu! Eu jamais vou dizer uma palavra! O meu cabelo é... Lindo? Claro! Não dê um bumerangue para o pato! Isso é o despertador? Não! Eu não estou pronta! Vou voltar a dormir! Acorde! É hora de levantar! Eu disse levante! Onde é o soneca? O quê? Você ainda não levantou! Ah! Ótimo sinal! Aula acabou! Hum... Meu cabelo precisa de uma atenção! Pronto! Bem melhor! Eca! Melhor retirar todos esses cabelos! Oh! Assim está melhor! Oh! A Chloe tem uma escova de cabelo! Ei! Você acha que poderia me emprestar? Oh! Hum... Não! Não faça isso! Eu sou sua escova! Ok! Aqui está! Ótimo! Obrigada! Meu cabelo está tão embaraçado! Hum... Melhor assim! Aqui está sua escova! Eca! Está cheia de cabelos dela agora! Obrigada de novo! Eu falei para não me emprestar! Ah! Tanto cabelo! Uhul! Estou limpa de novo! Como ela está perdendo cabelos! Chloe? Estou adorando estar com você! Você aceita este anel? Plim! Olha para mim! Eu sou tão lindo! Ah! Droga! Tem uma mancha! Melhor limpar! O que você está fazendo? Eu já estou brilhando! Aí vem ela! Oi! Desculpe pelo atraso! Chloe! Eu trouxe isso para você! Oi, sua linda! Eu vou ficar incrível no seu dedo! Oh! Minha nossa! Uau! Posso colocar no seu dedo? Isso é um sonho se tornando realidade! É tão lindo! Eu disse que ficaria incrível! Uau! É tão brilhante! É hora de alguns mimos! Eu amo lavar o cabelo! Muito bem! É hora de dar uma arrumada nele! Vamos deixar bem lindo e seco! Ok! Vamos aumentar! Agora sim! Bora lá! Uau! É realmente... Forte? Ok! Acho que já deu! Uau! Que forte mesmo! Mas pelo menos o cabelo está seco! Ah! Ótimo! Vamos investir! E lembram do que eu disse sobre protozoários? Hum... Onde está o meu giz? Deve estar por aqui em algum lugar! Talvez atrás da planta? Hã? Também não está ali? Hum... Eu sei que está na mesa em algum lugar! Ah! Ali está! Do lado da lâmpada! Droga! Ele me achou! Ok! De volta à lição! Ah! Eu odeio isso! Ah! O giz está guinchando! Ah! Me solta! Isso é terrível! Não dá pra aguentar! Muito bem! Pronto! Ufa! Isso foi difícil! Ele acha que foi difícil pra ele! Pobre da minha cabeça! Estou completamente careca! Eu odeio mesmo ir ao dentista! Parece que a barra está limpa! Hora de um lanche! Ei! Quero um biscoito? Ah! Está bem! Obrigada! Isso vai ajudar a me acalmar! Hã? Parece que estou em uma boca! Hehe! É hora de causar estragos! Ai! Meu dente! Sim! Definitivamente precisa de um reparo aqui! Isso é ótimo! Eu deveria ter feito arquitetura! Seu biscoito idiota! Ah! O seu dente dói! Desculpa! Próximo paciente! Este é o pior dia de todos! Hum... Talvez eu deva esperar! Hum... Não tenho certeza se eu gosto! Não? Talvez este suéter em vez disso? Ou isto? Ah! Eu odeio todas as minhas roupas! Por que ela está jogando todas essas coisas em mim? Não! Não! Ela está voltando com mais! Ah! Já sei o que vestir! Não! Eu não aguento mais! Ei! Ei! Você me derrubou! Muito bem! Finalmente estou pronta! Que arraizão! Ah não! Isso está certo! Eu dormi demais! Vou me atrasar um monte! Não posso esquecer meus livros! Rápido! Entrem aí! Último! Você está de brincadeira comigo agora? Estou cheia! Ah! Eu quase esqueci! Vamos! Entre! De jeito nenhum! Não vai dar! Estou muito cheia! Uou! Consegui! Está tão pesado! Talvez se eu carregar assim... Eu preciso que você venha comigo! Fala sério! Estamos atrasadas! Você deveria ter me ouvido! Ah! Esse é o pior dia de todos! Talvez eu devesse desistir! É! Quem precisa de escola? Vamos ver TV! Oh! Uau! Este livro é incrível! Uau! Foi um dia longo! Ah! Acho que preciso de uma soneca! Mas o que é isso? Por que a luz está piscando? Estranho! Tenho que ficar só mais um pouco acordada... Ei! Luz! Você está estragada? Ai! Desculpa! Estou acordada! Assim é melhor! Você só pode estar brincando comigo! Desculpa! Desculpa! Estou com você agora! Esta luz está me deixando maluca! Uau! Olha só isso! Tem uma festa hoje à noite! E parece que todos foram convidados! Não posso perder! É melhor retocar a maquiagem, hein? Ih! Faz cócegas! Melhor dar um jeito nessa sombra também! Atchã! Parece ok! Muito bem! Lá vou eu! Essa boate é maravilhosa! E o DJ está arrasando! Como sempre! Ufa! Preciso descansar! Vou tomar uma Sprite, por favor! Sem problema! Aqui está! Essa música é ótima! Oh, caramba! Meu batom ficou no copo! Agora tenho que retocar! Ainda bem que sempre trago comigo! Oi! Posso ajudar em alguma coisa? Uh! Uma tela em branco! Hora de brilhar! Essa cor é excelente! Tenho que admitir! Acho melhor aplicar mais uma camada! Só para garantir! Ei! Tudo certo? Tem batom nos seus dentes! Ai meu Deus! Que vergonha! Parece até que ela comeu batom! Eba! Olha no banho! É tão refrescante! É disso que eu estou falando! É melhor lavar o cabelo também! Oh yeah! Isso é ótimo! Uh! Festa de espuma! Yeah! Um pouquinho disso! E depois esse passinho! Ninguém é melhor do que eu! Ei! Olha só para mim! Estou descendo! Uau! Que isso! Minha voz soa incrível aqui! Opa! Espera aí! Desculpa pelo olho, cara! Ah! Fresco e limpo! Ufa! Muito bem! Vamos ver suas unhas! Vamos lá! Me mostre! Garota! Que horror! Vou dar um jeito nisso! Primeiro vamos usar a lixa! Ser uma unha é tão chato! Tô entediada! Não! Sai daqui! Para! Você tá bagunçando meu cabelo! Acho que esse é mesmo o meu destino! Ok! Dê uma olhada! Uau! Muito melhor! Acho que é hora de trocar de cor! Que tal? Tenho que admitir! Me sinto bem mais alinhada! Mas o que é isso? Tá! Até que gostei da cor! Agora vamos colocar para secar! Isso é o que eu chamo de vida! Ei! Quem apagou a luz? Adorei! Ficaram lindas! Aqui está! Uau! Fiz excelente as compras! Mal posso esperar para usar tudo! Essa sacola primeiro! Ah sim! Esse perfume tem um tiro ótimo! Hora de borrifar! Opa! Onde eu tô? Tá escuro aqui! Uau! Ei! Quem é aquele cara? Oi! Sou o perfume! Opa! Melhor manter distância, amigão! Desculpa! Preciso secar bem o meu cabelo! Isso! Ficou legal! Peraí! O que é isso? É um pelo no nariz? Que nojo! Preciso arrancar isso! Vai doer! Muito bem! Vou te pegar! Vamos lá! Sai já daí! Isso tá difícil! Talvez eu precise de um apoio! Fala sério! Vamos lá! Vamos lá! Sai! Ufa! Consegui! Que nojo! Parece até o abominável Homem das Neves! Mas agora eu tô bonitão! Tô cansado! Vamos ver! Cadê minhas lentes? Muito bem! Bora colocar! Uau! Tá tão brilhante aqui! É melhor fazer assim! Isso doeu! Ok! Vamos tentar de novo! E que tal assim? Uau! Doeu mais ainda! Ok! Agora vai dar certo! Ah, entendi! É assim! Entrei! Ótimo! Agora consegui enxergar! Hora de fazer a barba! O que a venda tá me chamando pra sair? É melhor me arrumar! Isso! Esta é a cor que preciso! E claro! Meu perfume novo também! Que cheirinho bom! Ah não! Tá faltando uma coisa! Mas não tenho escolha! Delineador! Meu inimigo de longa data! Ok! Quem sabe dessa vez dá certo! Ótimo! Ficou perfeito! Mas agora tenho que fazer molho difícil! Uau! Já assustei! Não teve graça! Não! Foi hilário mesmo! Olha só a sua cara! Já chega! Senão o bicho vai pegar! Ok! Lá vou eu de novo! Hora de provar que sou boa nisso! As linhas retas são moleza! Uh-oh! O ar tá meio empoeirado! Tô indo muito bem! Ah! 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 Atchim! Uau! Eu vou cair! Você tá de brincadeira, né? Preciso ir! Olha só todos esses produtos incríveis! Você sabe que combinamos! Ei, gata! Você está certo, batom! Que bom que eu tenho meu cartão de crédito! Eu vou levar esse batom, por favor! Eu adoro comprar maquiagem! E aí, estamos indo para uma nova casa! Perfeito! Fiquei mesmo linda! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! quer mais? Vamos! Isso vai chamar a atenção de todo mundo! Oh, eu não sei! Mais? Sério? Sim! Ainda mais brilho! Mas está espalhando por tudo! Tá bem, tá bem! Só um pouquinho mais! Ah, sim! Estamos quase lá! É demais! Agora sim! Maravilha! Haha! Glitter! Como isso saiu do meu controle? Você é a rainha do brilho agora! Acho que investi pesado aqui! Oh, meu! Oh, não! Tem algo errado! Sim, você tem razão! Você precisa de mais! Isso mesmo! Mostre ao mundo todo o seu brilho! Oh, Deus! Eu simplesmente não sei! Tá legal! Eu confio em você! Sim! Poderosa! A rainha do brilho! Ei! Uou! Tem bastante glitter em você! Achei bonito! Ah! O que é isso no meu rosto? Ei, glitter! Como faço pra tirar isso? Sinto muito! Está em toda parte! E aí? Um rei do glitter! Melhor dia de todos! Glitter, você é mesmo um tratante! Vamos lá! Vamos jantar! Ai! Que luz é essa? É secante! Ai, meus olhos! Esse é demais! Bem, pelo menos estamos nos divertindo! Talvez possamos voltar juntos! Oh! Que romântico! Agora me beija, meu amor! Uau! Eles se amam tanto! Não quero mais ver isso! Mas eu gostaria de ter alguém que me amasse tanto! Isso não é justo! Por que a gente terminou? Uau! Olha só isso! É lindo! Tão vermelho! Oi! Eca! Não, você não deveria estar com essa aparência! É muito triste! Aqui está outro lenço! Ouça! Sabe o que pode fazer você se sentir melhor? Isso mesmo! O batom! Fará com que você se sinta forte e invulnerável! Isso mesmo! O vermelho fica incrível em você! Você tem razão! Eu me sinto melhor! Meu telefone está vibrando! Não! É uma mensagem do Joey! Eu não deveria responder! Não? Vamos lá! Você vai se arrumar para ver o Joey! Com certeza você não vai ir de pijama! Sim! Muito melhor! Você está linda! Estou chegando! Oi, Claire! Você está realmente linda! Esse batom deu um toque especial! Sim! É esse aqui! Legal! Posso experimentar? Ah, sim! É perfeito! Exatamente a minha cor! Você ficou incrível! Isso é espetacular! Bis! 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 Essa música vai para todos os meus fãs! Eu te amo! Cante com coração! Sim! Vou cantar a minha verdade! Esse é o melhor som de todos! Joey! Estou tão feliz por você ser meu amigo! Vamos, Claire! Vem aqui comigo! Uhul! Claro que eu vou! Vamos dançar juntos para sempre! Ah, eu não consigo fazer meu cabelo se comportar hoje! Oh, meu Deus! Você precisa se acalmar! Não tem como! Olha o meu cabelo! A solução é a mesma de sempre! Laque! Eu quero ser natural! É isso! Ou cabelo rebelde que não se comporta! Tudo bem! Sim! Isso mesmo! Mais laque! Pare! Deixe-me ver seu cabelo! Hum, esse lado está bom! E o outro? Ok! Você precisa de mais laque! Principalmente em cima! Mas é demais! Você precisa de muito! É a única maneira! Mais! Mais! Ainda não deu! É a única coisa! É a única coisa que você precisava! Nada pode atrapalhar você e o seu cabelo agora! Nós estaremos unidas para sempre! Você estava certa! É bom ter o meu cabelo no lugar! Oh, não! O que está acontecendo? Estou perdendo o controle! Eu sinto muito! Eu sinto muito! Que droga! Acho que só preciso de um pouco mais! Não! Não! Acabou! Excelente! Veja só como estou! Ah, não! Estraguei! Bem, vou trabalhar nesse outro olho então! Ah, eu borrei o outro olho também! Menina, vamos lá! Me dê isso! Eu vou resolver isso imediatamente! Ah, sim! Ardente! Ah, deixa eu ver! Ah, não! É demais! O quê? Eu só... Ficou tão exagerado! Não existe nada melhor do que cílios enormes! Não sei! Tem certeza? Claro que tenho certeza! Tenha um bom dia! Ah, é melhor eu reaplicar o meu rímel! É mais fácil aplicar quando eles são tão grandes! Certo! Agora estou pronta! Sim, você pode entrar agora! Olá! Vai ser rapidinho! Estou tão feliz por estar aqui! Oh, meu Deus! De onde veio todo esse vento? Oh, não! Eu sinto muito! Foi um acidente! Está acontecendo de novo! Esse é um desastre! Você! Fora do meu escritório! Ok, tudo bem! Eu só tenho que encontrar a saída! Completamente ridículo! Isso aqui é vida! Não há nada como um jantar chique! Esse filé parece delicioso! Espere, que barulho é esse? Oh-oh! Fui pega! Ei! Como você está? Sabe de uma coisa? Vou te ajudar! O quê? O que você está fazendo? Olha só! Caiu! Não acredito que você fez isso! Também sei fazer isso! Não, não se atreva! Tente me impedir! Eu quero tudo! Hum, tem um gosto bom! Eu sei! É tão leve! Que modos horríveis a mesa! Mas aqui no meu restaurante, não! Preciso dar um basta! Parem já! Onde estamos? Você! Bem-vindas ao desafio de culinária! Ok! Parece legal! É! Prontas para o primeiro desafio? Quero que vocês façam torradas! Isso parece fácil! Tenho funções para os que cozinham para mim! Mas quão difícil pode ser? Espere! Essa torrada está crua! O que devo fazer com isso? Isso não é nem um pouco justo! Ei! Preciso de ajuda! Certo! Isso deve bastar! Foi um prazer fazer negócios com você! Você quer mais? Sério? Tudo que tenho são pedras preciosas! Espero que agora baste! Isso não deve demorar muito! Uh! Que monte de torradas! Não creio! É uma torre! Eu também posso fazer isso! Eu estou um pouco sem grana! Uh! Aranha! Uh! Isso é pra você! Me dê a torrada! Só isso? É isso que eu ganho? Vai dar pro gasto! Que gostoso! Isso me deixa constrangida! Veja isso! Não vou passar manteiga na minha torrada! Vou acrescentar um pouco de glamour! Vai ser a torrada mais cara do mundo! Uh! Definitivamente precisa de um pouco de ouro! Essa torrada vale mais do que eu! Uh! Tive uma ideia! Vou cortar o pão em pedacinhos! Minhas aulas de Karatê estão realmente valendo a pena! Assim está bom! Agora vou empilhar! Com muita calma! Um deslize cai tudo! É como um jogo de Genga! Oh não! Por quê? Não! Não é justo! Hum! Talvez eu ainda possa consertar isso! Ups! Foi mal! Você acabou de me acertar com a frigideira! Oh! Tanto faz! Estou quase terminando! Vou colocar o pão na frigideira! Aí liga o fogo! Tenho que ficar mexendo para não deixar queimar! Agora o ingrediente especial! Cacau em pó! Vou polvilhar um pouco! Aí misturo bem! Hum! O cheiro está uma delícia! Acho que está pronto! Posso tirar do fogo! E despejar em uma tigela! Não preciso mais dessa frigideira! Agora preciso de um copo de leite! Hum! Bem geladinho! Vou colocar na tigela! Não muito! Não quero que fique encharcado! Como estão as coisas por aí? Dê uma olhada! É uma obra-prima! Tem tudo que eu gosto! Sim! Dá pra ver! Oh! Tic-tac, senhoras! Quero ver essas torradas! Acho que você vai gostar! Hum! Muito interessante! Vocês têm estilos contrastantes! Espera um pouco! Aquilo é ouro? Nunca vi nada parecido com isso! Gostei! Muito! Eu sabia que você iria gostar! Tô bem orgulhosa do meu prato! Bravo! É isso aí, Gina! E agora é o teste de sabor! A gente não vai comer? Não! Mas eu vou! Eu adoro meu trabalho! Aqui vai! É uma explosão de sabores! Adorei! Ufa! Que alívio! O tom achocolatado! E o leite! Uau! Hora do prato número dois! Hum! Hum! É delicioso! Excelente trabalho! Uau! Meus olhos! Eu sempre quis ter um sorriso brilhante! Guarde isso aí! Posso ter sua atenção? Agora quero que vocês me preparem uma bebida exótica refrescante! Hum! Preciso pensar um pouco! Vamos lá! O que devo fazer? Hã? Essa árvore sempre esteve aí? Quem se importa? É bem o que eu preciso! Uma romã recém colhida! Será que pode ficar melhor do que isso? Preciso abri-la! Que difícil! Por favor! Por favor! Preciso fazer uma ligação! Olá! Sim! Preciso fazer um pedido! Uau! Você já chegou? Quero um pouco de leite! Que rapidez! Leite recém-ordenhado! É ouro branco! Isso é exatamente o que eu preciso! Tenho grandes planos pra ele! Oh! Eu estou se esquecendo de algo! Não é gratuito! Hum! Sirva-se! Oh! Brilhante! Me chame sempre que precisar! Tchau, tchau! Até mais! Isso é trapaça! Agora eu estou furiosa! Uau! Consegui! Cansei! Preciso tirar as sementes! Aí coloco nesse saquinho! Cuidado! Vou precisar de todas! Isso vai facilitar muito as coisas! Só preciso selar o saquinho! Não quero bagunça! E agora posso trabalhar o meu estresse! Uh! Isso é bom! Está espremendo todo o suco! Hum! Estou com a barra boca! Não vai ficar tão gostoso! Acho que já saiu todo! Uau! Veja só essa cor! Estou muito feliz com isso! É hora de despejar o copo! Quero até a última gota! E por fim, um canudo! Como está indo? Colocarei leite com meu sabe em um prato! É delicioso! Próximo passo! O ouro melhora tudo! Hum... Deixe-me ver! Isso deve resolver o problema! Só preciso de algumas lasquinhas! Eu sempre tenho uma barra de ouro à mão! Nunca se sabe quando você precisará de uma! Isso deve bastar! Hum... Esse copo está um pouco sem graça! Precisa de uns ajustes! E eu sou a garota certa para isso! Vou mergulhá-lo no leite condensado! Quero uma pequena camada ao redor da borda! Bem assim! Aí, pressiono o copo nas lascas de ouro! O leite condensado age como cola! Não quero nenhum espacinho sem nada! Uau! Ficou tão lindo! Às vezes me surpreendo comigo! Mas ainda trabalha ser feito! Vou colocar leite no copo! E encher até o topo! Agora precisa de um pouco de sabor! Uma temperadinha! E uma canela dourada especial! Isso é super raro! Mas eu só quero o melhor! Eu sei! Você está com inveja! Não, não estou! Bem, acho que vamos descobrir quem fez o melhor drink! Hã? Vocês já terminaram? É um pouco básico! Mas tenho certeza de que tem muito sabor! Você vai me impressionar, Ellie! Veja isso! É cremoso, dourado e totalmente indulgente! Excelente trabalho! Vocês duas continuam a me surpreender! Vou brindar a isso! Saúde! Não vejo a hora de provar! Hum... Muito bom! E o ouro é tão refrescante! Oh! Tem o sabor de um paraíso tropical! Hum... Isso está muito bom! E precisa de algumas folhas! Ah... De onde veio isso? É hora da sobremesa! O que eu devo fazer com isso? Eu sei! Atacar! Por que não se abriu? Não posso deixar você fazer isso! Veja o meu anel! Epa! Ficaria ótimo em mim! Me dá! Ah, não! Por que provocar assim, então? Não é um anel comum! Muito legal, não? Podemos usá-lo para cortar a melancia! Você é tipo uma espiã? Essa é a coisa mais legal que eu já vi! Não acredito! Essa ideia foi muito melhor do que usar a minha cabeça! Agora preciso tirar a polpa! E eu tenho o utensílio certo! Hum... Tô bem suculenta! Vou esvaziar uma das metades! E posso enchê-la com as bolas de melancia! Hum... Isso é super relaxante! Tô adorando fazer isso! Mais uma colherada! Isso deve bastar! Hum... Eu poderia comer tudo isso agora mesmo! Dê uma olhada, Ellie! Hã? O quê? Uh, muito chique! Hum... Aham! Ciranda, cirandinha! Agora você está sob o meu feitiço! Agora estou sob o seu feitiço! Uau! Funcionou direitinho! Você vai fazer uma sobremesa pra mim! Aham! Estou esperando! Pode contar comigo! Vou adicionar gelatina verde a essa forma! Vou enxergar do espaço até um terço da capacidade! Aí deixo firmar! Agora posso cobrir com gelatina branca! Essas pismagas deixam mais divertido! Vou encher mais um terço! Aí deixo firmar de novo! Por fim precisarei de gelatina vermelha! Vai ficar super colorido! E saboroso! Vou deixar firmar de novo! Agora vou remover da forma! Hum... Gelatina de melancia! Sou um gênio da culinária! Isso é pra você! Uau! Dá pra cá! Sim, mestre! Está a caminho! Uau! Isso é muito legal! Sim! O que eu posso dizer? Fruto do meu trabalho árduo! Uh-oh! Espere! Você fez isso pra ela? Isso é muito injusto! O quê? O que aconteceu? É como se eu tivesse saído do ar! Não sei do que você está falando! Hora de avaliar! Hum... Deixa eu ver isso! Parece familiar! Mas gostei! Você tem um talento especial! Logo, logo estará fazendo o meu trabalho! O que temos aqui? Uma tigela de melancia! Simples, mas eficaz! Estou muito orgulhoso de vocês duas! Uma salva de palmas pra ambas! Não vou falar com você! Ah, não fica assim! Regina, isso é pra você! Ah, é mesmo? Eu esperava que você dissesse isso! Hum, que delícia! É isso que eu gosto de ouvir! Ah, tá lá no fundo! Uhul! Isso é especial! Quero que vocês façam um sanduíche! Ah, eu sei fazer isso super bem! Ei, isso é meu! Solta! Tô falando sério! Eu vi primeiro! Você é forte! Coitado! Ah! No fim, funcionou bem! Pois é, quem diria! Preciso de mais algumas coisinhas! Guardo minhas coisas boas aqui! Todo cuidado é pouco! Ah, que fofo! Você tem um ovo de ouro? Sim, você precisa ver o pintinho! Tem algo super importante aqui dentro! Dê uma olhada! Caviar! Eu adoro! É como balinhas que estouram! Só que custa muito mais caro! Não preciso de muito! Vou espalhar no pão! Hum, parece tão apetitoso! O que você vai fazer? Um clássico! Tudo que eu preciso é de ketchup! Aqui vai! É hora de sujar as minhas mãos! Ainda bem que já lavei! Hum, exatamente como a mamãe costumava fazer! Não vou comer isso! Parem o que estão fazendo! Tenho um bom pressentimento quanto a isso! É mesmo? Oh, caviar! Muito impressionante! Você também tem um bom olho para a apresentação! Espere um pouco! O que é isso? Uma delícia doce e picante de tomate! Vocês estão realmente me mimando! Preciso prová-los! Passem pra cá! Ok! Esse é o meu dia de sorte! Lá se vai a dieta! Qual devo comer primeiro? Experimente o meu! Eu tenho uma ideia melhor! Vou provar os dois! Bora lá! Isso vai estar no meu cardápio! É inacreditável! Eu fico feliz que você tenha gostado! Ei, quer experimentar o caviar? Pega uma colherada! Coloque em mim! Você vai se surpreender! Hum, é uma delícia! Hum, que emocionante! Muito bom, não? Uou, adorei! Quero mais! Essa coisa é velha! Acho que é a nossa vez! Agora, vamos pegar o bolo e decorá-lo! Parece divertido! Esse bolo já está bem bonito! E eu ganhei foi um monte de biscoitos! Ok, eu tenho um plano! Vou tirar essa peça! Eu não preciso dela! Não jogue fora! Você quer isso? Pegue! Aqui está! Hum, estou com água na boca! Uou! Posso ficar com isso também? Tem muito mais! Eu aceito! Vou pegar tudo! Não se esqueça disso! Que tal uma pasta de chocolate? Ufa! Isso não quer sair! É um pouco pequeno, mas você pode ficar com ela! Uou! Muito obrigada! É muito fofa! Ufa! Eu estava esperando por isso! Ei! Aqui embaixo! Você está com o meu pacote? O que eu faria sem você? Até mais! Eu estava esperando ansiosamente por isso! Foi muito difícil de conseguir! Uau! É lindo! É! Isso é o que eu acho que é? Como você conseguiu isso? E essas pessoas certas! Uma barra de chocolate dourada! Mas espere! Tem mais! Isso é muito legal! Vai dar um toque de glamour ao meu bolo! O que importa é a aparência! E estou fazendo uma declaração de moda! Eu sei! É um pouco exagerado, mas quem se importa? Hum! Já sei! Vou precisar de creme! Vou colocar nos meus biscoitos! Um bom chantilly nunca é demais! Vou cobrir tudo! Ok! E agora? Aham! Passa de chocolate! Ela pode ocupar um lugar de destaque! E o trabalho aqui está concluído! Eu comeria isso com certeza! Estamos prontas! Uau! Tanto ouro! Eu estava esperando essa reação! Eu queria que fosse uma representação da minha personalidade! Oh! Não acho que isso seja um elogio! Regina! Uau! Estou impressionado! Em um bom sentido! Claro que sim! Você já fez isso antes? Estou admirado com vocês duas! Bravo! De verdade! Bravo! Acho que já terminamos aqui! Adeus! Como ele faz isso? Oh! O bolo! Vamos compartilhá-lo! Acabamos de nos tornar melhores amigas? Acho que sim! Prometi a mim mesmo que não ia chorar! Nós deveríamos passear mais tarde! Bem, parece que eu deveria estar decorando um bolo! Tenho glacê preto, que é indispensável! Então é hora de começar! Não deve ser muito difícil! Vou continuar fazendo esse mesmo tipo de movimento ao redor do bolo! E agora que completei o círculo, posso fazer uma linha! Bem no meio! E depois outra na perpendicular! Agora vou fazer também linhas diagonais! Isso é surpreendentemente fácil! Agora que fiz isso, posso começar a preencher com as linhas menores! Pequenos círculos circunscritos e... parece uma teia de aranha! A teia de aranha está completa! Agora acrescento uma borda! O que também é fácil de fazer! São pequenos redemoinhos! E continuo contornando toda a borda do bolo! Acabou a cobertura preta! O que significa que é hora de usar biscoitos pretos! É só esfarelar e espolvilhar sobre o bolo! Cuido pra manter a boa aparência! Mas o bolo ainda não está escuro o suficiente! Por isso vou usar essa tinta preta comestível em spray! Oh! Lá vem a Enid! Caramba! Esse bolo é... Algo! Tão escuro e sombrio! Mas eu sei como mudar a energia! Marshmallows coloridos! Coloco vários na borda do bolo! Que gracinha! Mas acho que precisa de algo mais! Tipo balas coloridas! Um arco-íris de granulados! Sim! A metade do bolo ficou mais alegre! Porque um bolo é sempre melhor decorado com cores alegres! Enid! Você arruinou o meu bolo! Ei! Acho que você quer dizer que ficou muito melhor! Parem agora mesmo! Chega de brigas por decorações de bolos! Você e você! Parece que vocês precisam de algo mais desafiador pra fazer! Uau! Acho que estamos em um desafio! É verdade! Este será um desafio de decoração de bolos! Olá! O que vocês acham do meu vestido? Ele tem muitos babados! Ah! É legal? Eu acho que sim! Legal? Isso é tudo que vocês têm a dizer! Tudo bem então! Vamos começar com o desafio, não é? Um desafio de moda! Uh! Marshmallows! Isso já começou bem! Hum! Estes doces coloridos e fofos são abomináveis! Preciso fazer algo que corresponda à minha vibe! Eu tenho essa pasta de açúcar preta, que pode ser moldada como argila! Vou começar a moldar um vestido! Agora que eu tenho a forma básica, posso começar a trabalhar os detalhes! Um espetinho pode me ajudar! Agora entro com outra cor! Enrolei no formato que preciso! Vou usar uma faca para cortar do tamanho certo! Aí! Essa quantia deve servir! Posso começar a moldar novamente! Vou fazer isso em toda a base! Agora junto ao vestido preto que fiz! Em seguida, preciso de um pouco de pasta de açúcar para simular o tecido! E depois outro pedaço aqui! É como fazer um padrão! Vou acrescentar alguns botões e textura! Está ficando bom! Agora um pouco de pasta de açúcar branca! Rolo até que fique maior e mais fina! E uso a faca para começar a esculpir e cortar! Pode ser difícil trabalhar com esse material! Por isso preciso manter firme no lugar! Aí! Fiz um colarinho branco para minha roupa! Voltando com a pasta de açúcar cor de carne! Preciso enrolar até obter uma forma cilíndrica! Preciso mais uma vez da minha faquinha! Estou fazendo os braços e uma mão com dedos! Agora posso colocar mangas nesses braços! E o punho branco para mostrar a camisa de baixo! Já posso prender os braços no tronco onde pertencem! Vou deixá-los cruzados, assim eles ficarão bem! Admito que eu não fiz essa cabeça! Eu peguei de uma boneca! Venha comigo, boneca! É hora de você enfeitar este bolo! Ela está completa! Agora devo acrescentar aqueles horríveis marshmallows! No mínimo, eu posso espetar eles! Isso é algo que eu gosto! Só preciso terminar de cobrir este espaço com os marshmallows! Hum... Tenho a sensação de que está faltando algo! É claro! Vou usar a minha tinta comestível preta em spray! Usar este vestido é quase uma dor! Essas mangas são duras! Lá, 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 lá! O que eu devo fazer? São tantas opções! Minha arte é sempre inspirada pelo espaço ao redor! Ah, o Tully ficou preso nas minhas garras! Ah, isso é frustrante! Tudo bem, vocês as duas parem de trabalhar! O quê? Como posso fazer com essas garras? O tempo acabou! Vamos ver o que vocês criaram! Bem, não ficou tão sombrio quanto eu queria! Mas aqui está meu vestido bolo! Como você pode ver, usei os marshmallows conforme a exigência! O que eu estava pensando? Não posso usar óculos com este vestido! Agora me deixe dar uma olhada no que temos! Certo, preciso colocar os óculos pra enxergar melhor! Oh, meu Deus! Que lindo! Não concordam? Ela não é linda! Ela é escuridão encarnada! Ah, é bem... Eu tenho um pouco de chocolate quente! Não, sinto muito! Isso não serve! A bandinha é vencedora! É desnecessário dizer! É simplesmente óbvio! Excelente trabalho nesse bolo vestido! Isso me deixa tão feliz! Uou! Oh, sim! Confira esse ritmo fantástico! Espere! Mas que raio! Um rato! Isso é entretenimento horrendo! Será que em algum momento chegaremos ao próximo desafio? Eu disse pra sair de cima, seu roedor sujo! Ufa! Pronto! Muito bem! De volta aos negócios! Vamos a um tema de rato! Rato? Sério? O que eu poderia fazer com isso? E aqui está o ingrediente fornecido! Hum... Acho que tive uma ideia! Saia daqui, seu cheddar inútil! Eu tenho algo melhor! Hum... O aroma sombroso do queijo azul mofado! Bem, vá em frente e brinque com seu queijo mal cheiroso! Eu estou começando a trabalhar! Muito bem! Tenho massa de açúcar com cor de queijo! Hora de começar! Tenho que moldar um pouco pra que fique macio e malhável! E em seguida vou abrir com um rolo! Eu quero que esse queijo, quer dizer massa de açúcar, fique fina para o próximo passo! Vou usar essa ponta de decorar pra cortar alguns círculos! Um pequeno furo perfeito! Assim que eu remover este pedaço no centro! Assim! Agora eu posso fazer mais! E vou usar pontas de tamanhos diferentes pra fazer furos de tamanhos diferentes! Agora eu posso colocar estes pequenos círculos no próprio queijo! Oh, muito bom! E agora eu preciso fazer alguns detalhes com glacé! Quero uma linha muito fina ao longo da borda! E depois também ao redor dos círculos! De todos os círculos! Dos grandes e dos pequenos! Sim! Ai meu Deus! Parece um queijo de desenho animado! Mas ainda não terminei! Tenho mais alguns detalhes pra fazer! Vou usar um amarelo mais claro pra fazer alguns pontos! Agora preciso traçar algumas linhas! Quero que fiquem retas e bonitas! Por isso vou devagar! Acho que já chega! Acrescentou um pouco de profundidade! Ih! Não posso acreditar no excelente resultado! Oh, e aí quanto a Vandinha? Trabalhando com mais preto e cinza! Uau, eu estou surpresa! Fui muito rápida dessa vez! Isso é porque você estava monopolizando o rolo! Agora eu posso cobrir meu queijo azul com essa massa de açúcar preta! E terminei! Queijo preto! Para os vermes e pra você! Ah, para eu experimentar? Bem, eu não me importo de provar! Aqui, vou pegar isso de você! Que bolo de aparência inteligente você fez! Vou dar uma mordida! Sim, vai em frente! Oh! Credo! Ah não! É queijo mofado! Não aceito essas brincadeiras! Você, Vandinha, está fora! Tchau, Vandinha! Nos vemos em breve, talvez! Isso foi meio assustador! Oh, quem é você? Vandinha! Eu vi! Tudo bem, agora que temos a Vandinha de volta, podemos voltar ao trabalho! É só isso que ela faz aqui? Mexer? Que cheiro é este? Oh não! Está queimando! Não, não, não! Pare! Pare de queimar! O que eu faço? Está ficando um pouco azedo aqui! Oh meu Deus! Está ficando tão estressada com esta situação! Puppet! Isto vai ajudar a acalmar meus nervos! Ei, espere um segundo! Este Puppet é uma ótima ideia! Para vocês as duas! Podemos lidar com isso, senhora chefe! Aqui! Eu providenciei os bolos base para você! Hum, o que posso usar para simular um Puppet? Este braço não serve! Tem uma caveira! Sim, esses globos oculares são exatamente o que preciso! Eca! Não posso acreditar que você vai apenas colocar esses olhos no seu bolo! Isso é super nojento, até mesmo para você! Eu vou fazer algo muito mais divertido! Vou precisar de chocolate branco e creme! Misturo os dois e encho esses moldes de silicone! Tem a forma de meia esfera, por isso não é preciso muito para preenchê-los! Para o próximo passo! Corante alimentício! Vou acrescentar algumas gotas de cores diferentes e vou misturando com esse palito! Não tem que ser perfeitamente misturado! O Puppet pode ter cores marmorizadas! Gosto muito de como essa cor ficou brilhante! Agora que tenho todas as cores, preciso que elas sejam colocadas em um freezer! E lá vamos nós! Estão prontas para serem usadas! Tudo o que tenho que fazer agora é distribuir em fileiras no meu bolo! Como se fosse um arco-íris! Mas um que você pode comer! Maldito fogo! Ah, por que não apaga? Excelente! Mais Puppet! Tomara que ajudem! Acho que vou dar um pequeno passeio! Só preciso de mais alguns olhos para terminar este bolo! Excelente! Exatamente como eu queria! Uau! Esse lugar está uma bagunça! Parece que alguém causou um incêndio ou algo assim! Muito bem! Por que não me mostram seus bolos? Aqui está! O meu é colorido com muitas bolhas para apertar! Em sentido figurado, quero dizer! Muito bom, Enid! O quê? Ela gosta dessa babuzeira colorida? Vou mostrar a ela o que penso sobre isso! Meu bolo foi feito para ver a sua alma! Eca, bandinha! Você vai ser expulsa novamente! Quer saber? Eu acho que as duas fizeram um bom trabalho! Dessa vez empatamos! O grande vencedor aqui é o crânio, já que ele não tem olhos para ver seu bolo! Claro! Se você diz! O azul é realmente a minha cor? Posso sacudir? Uou! De onde vieram todas essas cores? Eca! São muitas! Eu odeio isso! É uma desgraça! Sinto muito por isso! Mas isso me deu uma ideia! Um arco-íris! Não! Eu estou passando mal! Oh! Ela saiu! Bem, eu não tenho problemas com arco-íris, é claro! Ela saiu daqui porque o arco-íris a deixou doente? Enfermeira, eu vi um arco-íris! E estão querendo que eu faça um arco-íris também! Vou começar com massa de açúcar nas minhas cores favoritas! Misturo elas até que fiquem da cor que estou procurando! Hum! Parece que isso está quase chegando lá! Hum! É tão bom esticar a massa de açúcar! Que divertido trabalhar com isso! Eu adoro! Ok! Já tenho a minha seleção de cores! Só preciso dar a forma! Não quero bolas coloridas, é claro! Preciso de linhas longas e finas! Essa é a melhor maneira de fazer um arco-íris, não é mesmo? Basta colocar todas juntas! E agora posso moldar o meu arco-íris! Oh! Olha só como já está bonito! Preciso dessa faca afiada pra aparar os pedaços extras das pontas! Agora vamos ao bolo! Aqui vamos nós! É bonito e alto! Perfeito para um bolo de arco-íris! Uau! Olha só a altura daquele bolo maravilhoso! Muito bem! Tenho aqui o meu arco-íris! Não são as cores típicas do arco-íris, mas é disso que eu gosto! Coloco ele aqui mesmo em cima do bolo! A seguir uso massa de açúcar branca, porque é hora de fazer algumas nuvens! Elas são fáceis de fazer, basta usar meus dedos pra moldar as formas que eu quero! Ai meu Deus, ficaram tão lindas! Só preciso ter certeza de que estão nos lugares certos no bolo! De volta a massa branca! Vou esticar essa aqui! Preciso que fique lisa e plana para que eu possa recortar algumas formas! Tenho minha faca e vou com calma! Dessa forma as curvas ficam suaves! Sim! Fiz a silhueta de um unicórnio! Tá na hora da magia! Alguns detalhezinhos aqui e ali fazem toda a diferença! E um contorno ao redor da cabeça fará-se destacar do fundo! O que, é claro, qualquer unicórnio cintilante quer! Falta pouca coisa pra chegarmos ao próximo passo! Não posso esquecer de desenhar o resto da sua mandíbula! E o olho com longos e bonitos cílios! Agora posso finalmente fazer minha parte favorita! Aquela crina de unicórnio! Tão colorida! Não posso esquecer da parte mais importante! O chifre! Mais massa de açúcar! Pois ainda não terminamos! Essa deve ficar bem fina! Vou usar esses cortadores de biscoitos! Vou fazer um monte de estrelas! Agora é só puxar a sobra pra libertá-las! Bom, mas elas precisam ficar mais bonitas! Brilha, brilha, estrelinha! Brilho comestível é tão divertido! Vou usar dourado pra combinar com a cor da massa! É hora de espalhar elas ao redor do bolo! Talvez eu coloque outra aqui pra equilibrar o projeto! Olha só essas estrelas brilhantes! Tô amando! E claro, temos o unicórnio e o arco-íris também! Umas nuvenzinhas fofas pra arrematar! Certo! Acho que meu bolo está oficialmente pronto! Oh, Enid! Seu bolo está absolutamente maravilhoso! Vandinha, escute! Eu tenho uma solução para o seu problema! Estes óculos farão com que você não enxergue as cores! Não preciso ver as cores? Vou experimentar! Perfeito! Me sinto muito melhor agora! Obrigada pela ajuda de enfermagem! Boa sorte com esse tal arco-íris! Ah, você voltou! E está de óculos escuros? É um pouco estranho, mas vou deixar passar! Mas acho que preciso declarar a vencedora! Vamos ver! Eu escolho... Vandinha! Brincadeirinha! Ela nem sequer fez o bolo! A verdadeira vencedora é Enid, óbvio! Viva! Unicórnio e arco-íris pra sempre! Bem, o que vocês acham que devemos fazer em nosso último bolo? Já sei! Que tal vocês mesmas? Nós? Sério? Vocês já tem o desafio! Façam o bolo juntas! Bem, não parece tão fácil assim! Tenho minhas ferramentas! Estou pronta pra começar! Você tem razão! Não há motivo pra ficar se lamentando! É melhor começar! Lápis de cera colorido são sempre divertidos de se trabalhar! Não uso cores ou lápis de cor! Meu lápis é adequado! Você faz você, Vandinha! Estou desenhando um cupcake! Hum, elas estão fazendo isso de maneiras diferentes! Será interessante ver a solução de cada uma! Tudo bem! Completei o meu projeto! Eu também! Embora o meu seja mais colorido! Mas suponho que isso não é nenhuma surpresa! Agora vou começar com essa barra de chocolate! Uau! Parece uma delícia! Mas eu vou começar com chantilly! Vou precisar dessa panela e um pouco de calor! Vou começar aquecendo a panela pra poder derreter esses pedaços de chocolate! Isso deve ser suficiente para os meus planos! Continuo mexendo para que o chocolate não queime! Isso deve ser suficiente para as minhas necessidades! Agora que está derretido, chega de calor! Despejo em uma tigela! Embora na verdade seja um molde gigante! Espalhe o chocolate e espero até que firme! Agora é hora de remover o molde! Preciso ter cuidado pra não quebrar o chocolate! Pronto! Já está livre do molde! Eu fiz uma tigela de chocolate! Aqui está, Enid! Chegou a hora de você começar a trabalhar! Obrigada, amiga! Vou encher essa tigela com tantas guloseimas! Como meus marshmallows de arco-íris favoritos, é claro! E agora o chantilly que eu prometi! Vou ver isso por cima desses marshmallows! E também vou provar um pouco! A seguir, chocolate com amendoim! E vai direto em cima do creme! Tão colorido! Tá ficando lindo! Acho que já chega! Vandinha, de volta pra você! Enquanto você preenchia, eu fiz a outra metade da esfera! Legal! Você fechou! Oh! Elas realmente parecem estar trabalhando bem juntas! Ah, Vandinha? O que você está fazendo com esse isqueiro? Este arame precisa ser aquecido pra furar fácil a casca de chocolate! Agora que essa estrelinha está no lugar, já posso acender! Vai entrar em combustão a qualquer momento! Lá vai! Eu gosto muito do fogo! Viva! Vejam como é cintilante! É uma celebração! Espere! Isso não vai explodir? Não! Bum! De novo, não! Oh, ufa! Nada aconteceu! Isso foi engraçado, eu acho! Enid, aqui estão os talheres pra você! Obrigada, Vandinha! Acho que está na hora de provar! Bater nessa casca de chocolate é muito divertido! Agora posso experimentar um pedaço dessa esfera de chocolate que eu criei! Eu também! Hum, é tão suave e doce! Mas chegamos ao chantilly! Doces e marshmallows! Vocês mostraram que podem, de fato, trabalhar juntas! O que significa que vocês duas são as vencedoras! Parabéns! Ah, certo! Sem abraços! Esqueci! Ok! Eu consegui! Eu consegui! Coragem! Vou soltar as salsichas no óleo! Não! Agora sim! Segurança em primeiro lugar! Eu consigo! Eu sei que sim! Por que isso é tão difícil? Oi, querida! O que você está fazendo? Deixa eu te mostrar como se faz! É preciso de um tipo de treinamento especial pra esse tipo de coisa! E claro, os equipamentos certos! Tá maluca? Não se preocupe, querida! Eu sei o que estou fazendo! Agora, cadê as salsichas? Vou te surpreender! Uau! Você é tipo a ninja das salsichas! Ainda não terminei! Uau! Que demais! Você conhece o Salt Bay? Eu sou a vovó Bay! Uma refeição deliciosa e saudável! Obrigada, vovó! Devagar! Essa é minha! Não acredito que estou com inveja da salsicha! É hora do desafio de culinária! O quê? Isso não pode ser sério! Venha! Vamos lá! Pode levantar a caixa, querida! E eu vou pegar isso! Mas... Bobeou, dançou! Agora, vamos continuar! O que eu vou fazer? Preciso de... Preciso de mais algumas coisas! Felizmente, sempre venho preparada! Ah! Com certeza vou precisar de açúcar! O que mais tem aqui dentro? Oh! Com canela, nunca tem erro! E claro, a coisa mais importante! Onde preparar as panquecas? Nunca saio de casa sem isso! O quê? Você fica carregando isso por aí? Você não viu nada ainda! Vou derramar a massa da panqueca dentro desse pote! Aí adiciono açúcar! Depois, uma colher de canela! Só tenho que colocar a tampa! E dar uma chacoalhada! Ok! Vou fazer uma ligação rapidinho aqui! Oh! É a Alexi! Oi, amiga! Me ajuda! Preciso ganhar da vovó! Parece coisa séria! Ok! Você é a melhor! E agora eu espero... Hã? Vou tentar uma coisa diferente! E criar uma espiral com a massa doce de panqueca! E então preencher os espaços com a massa normal! Agora espero até ficar pronto! Parece que já é hora de virar! Assim já tá bom! Agora ponho algumas frutas! Tenho morangos deliciosos! Hum! Parece tão bom! Não vejo a hora de experimentar! Por que tá demorando tanto? Alguém pediu panquecas? Ai, obrigada! Você é incrível! Eu sei! Some daqui! Boa sorte! Hum! Elas são meio sem graça! Já sei! Vou assaltar a bolsa da vovó! Ela deve ter algumas coisas boas dentro! Hã? É isso? Bom, é melhor que nada! Vou girar o prato e cortar a panqueca! É uma maneira fácil de fazer uma espiral! Agora posso começar a enrolar! Tá começando a tomar forma! Parece uma linda rosa! Vou fazer o mesmo com as outras panquecas! Elas não estão mais sem graça! Ah! Posso pegar aquela tigela de frutas? Tá bem! Pegue! Vou usar as bagas pra finalizar minhas panquecas! E colocar um pouco de açúcar de confeiteiro! Parecem boas, né? Vou postar! Quem será que vai ganhar mais curtidas? Está tudo no ângulo da câmera! Olha! Eu ganhei mais! Acho que ganhei! Uhul! Espera! O que tá acontecendo? Tá brincando! O que posso dizer? Tenho seguidores! Vai, vovó! Vai, vovó! Posso abrir? Por favor! Uau! Olha isso! Devo ficar impressionada? Eu tô! Sai da frente! O que temos aqui dentro? Espero que seja alguma coisa boa! Oh! É uma batata! Eu deveria ter imaginado! Hum! Uma boa safra! Vou precisar de mais de uma batata! Naturalmente! Não acaba nunca! Tem mais! Ok! Acho que é tudo! Nunca fiz batata frita antes! É meio crocante! Como é que somos parentes? Não se pode comer batata crua! Vou precisar de um balde grande! Para pôr as batatas dentro! O que você tá fazendo? Veja e aprenda! As batatas devem ser lavadas! Com a escova da privada! Ela resolve! Isso é estranhamente hipnótico! Tem que esfregar bem! Quase pronto! Feito! Sem casca! Agora tenho que tirá-las da água! Legal, né? Não preciso mais da escova! Agora preste atenção! Cortei a batata em pedaços pequenos! Para então passar na farinha! Vou fritar essa belezinha! Não! Eu tô usando a panela! Tire suas mãos daí! Para! Eu vou contar pra sua mãe! Você não faria isso! É preciso ter cuidado nessa etapa! E deixar fritando até que esteja bem dourada! Assim! Ficaram lindas e crocantes! Agora precisamos de um pouco de molho! Vou passar por cima das batatas! Isso vai deixá-las especiais! Posso pegar a escova de privada emprestada? Por favor! Por favorzinho! Hum! Não! Tenho outra coisa pra você! Cadê? Tá aqui, querida! O que eu devo fazer com isso? É um brinquedo? Tenho certeza que vou descobrir! Vou colocar a batata bem aqui! E então usar esse utensílio empurrando pra baixo! Ei! Tá cortando a batata! Posso fazer deliciosas fatias de batata com isso! Tô bem feliz! Quer perder de novo mesmo? Vamos acabar com isso! E postando! Agora vamos comer! Essas batatas fatiadas parecem boas! Ficou delicioso, vovó! Nada mal! Nada mal mesmo! Quem ganhou mais curtidas? Bem, olha isso! Eu ganhei de novo! Tá muito fácil! Que seja! Eu ganhei comida de graça! Quero olhar embaixo da caixa! Ah! Esse é diferente! Nada dá errado com ovos! E tem mais algumas coisas aqui dentro também! E são todas minhas! Mocinha! Devolva! Ei! Pare! Não! Espero que tenha aprendido a lição! Eu ainda tenho os ovos! Me dá! Não! São meus! Ah! Então é assim, é? Ok! Vou lembrar disso! Vou pegar meus próprios ovos! O quê? Vovó? Aqui está! Ele é fofo, né? Ele? É um galo? Sim! É sim! E logo vai colocar alguns ovos! Só precisamos esperar! Você sabe que não é assim que funciona, né? Não fique tímido! Prove que a mãe natureza está errada! A qualquer momento agora! Você está me envergonhando! Alguém tem que contar pra ela! Enfim! Vou começar meu prato! Primeiro tenho que quebrar o ovo! Agora preciso de um pouquinho da clara! Isso é suficiente! Vou colocar na frigideira! Junto com mais algumas! Quando estiver no ponto, vou colocar a gema sobre elas! Acho que estão prontos! Mini ovos fritos! Lindinhos, né? É isso! Tenho que olhar mais de perto! Isso é refeição pra rato? É uma piada, né? São tão pequenos! O sabor ainda é delicioso! Pelo menos eu tenho ovos! Ele fica nervoso na frente do público! Talvez isso acelere as coisas! Vai! Come! Se não puseram um, vamos ter problemas! Mas... O que eu estou fazendo errado? Além de usar um galo? Que tal um pouco de música? Oh! Difícil de agradar! Nada ainda! Desista, vovó! Já sei o que vai te fazer mudar de ideia! Talvez se eu falar a sua língua agora! Põe um ovo e isso será seu! Dinheiro resolve tudo! Obrigada! Ele é um milagre da ciência! Eu te disse! Bora cozinhar! Isso é bem o que eu preciso! Vou quebrar o ovo dentro da bisnaga! Com cuidado! Não quero nenhuma casquinha! Então vou colocar o tomate dentro! E rosquear a tampa! Chacoalho bem! Oh yeah! Agora jogo na pancaqueira! Que cor linda! E a parte divertida! Quero quebrar um ovo bem no meio! Antes que endureça, vou espalhar assim! Por toda a panquequeira! Então posso colocar cebola picada e pimentões! Vou dobrar! Vai ficar um delicioso pacotinho! Agora espero cozinhar! É algo diferente! E o sabor é muito bom! Ok! Pegue seu telefone! Precisamos ver quem ganhou! Ok! Mas vai ser eu! Tô ficando acostumada a ganhar! Não pode ser! Deu empate! Nós duas ganhamos! Isso! Não pode estar certo! É muito injusto! Afaste-se! Toma isso, Belinha! Pare com isso! Ou você está de castigo! Pode abrir a caixa! Eu amo essa parte! E vou pegar essas! De novo não! Pelo menos eu ganhei uma manga! Meus talentos não terminam nunca! Ops! Pra onde ela foi? Foi engraçado! Já chega, Alexi! Então, o que faremos com isso? Hum! Difícil! Só um minuto! Acho que tive uma ideia! Digo, certo que já sei o que fazer! Acho que vou cravar isso na fruta! É um pirulito de manga! Provavelmente tenho que descascá-la! Agora sim! Hum! Tá meio básico! Vou fazer uma transformação nela! Aqui vai! Uau! Tô impressionada que funcionou! Mas e agora? Tá faltando alguma coisa! O que é isso? Uma flor! Ah, você viu o desafio, né? Vamos fazer sorvete! Ah, já sei! Vou usar esse spray congelante! Vai ser rapidinho! Foi muito fácil! Ok! Acho que conta! Vou cortar a manga em pedaços! Aí descasco! Só preciso achar meu grampo de cabelo! Vou colocá-lo na manga e começar a fatiar! Assim as fatias ficam uniformes e bonitas! Mas ainda não terminei! Ainda bem que guardei isso! Espere! O que você tá fazendo? Vou colocar a manga na casquinha! Construindo as camadas até formar uma rosa! Uau! Ela é ótima! Eu sei que sou! Ainda assim gostei da minha! É hora de fotografar! Espero que eu ganhe essa rodada! Olha quantas curtidas! A vovó ganhou de novo! Tem que ter um jeito pra isso! Acho que vou fazer uma selfie de comemoração! Quero muito fazer esse! É muito empolgante! Uau! Olha tudo isso! E temos que fazer um bolo! Vou pegar as balas! E eu vou pegar as peras! Tô adorando isso! Hum! Quero mais! São muito boas! E o desafio? Não me arrependo de nada! Já chega de balas! Você nunca deixa eu me divertir! Espera! O que foi agora? Preciso ler um pouquinho! Aqui tem todas as minhas receitas! Como pode ver, sou uma ótima confeiteira! Tenho que achar a página certa! Ó! Aqui está! A escrita tá tão pequena! Você deveria usar seus óculos! Quem precisa de óculos quando se tem uma lente de aumento? Aham! Estou enganando a quem? Não consigo ver nada! Eu sabia! Talvez isso funcione! Consigo ver alguma coisa! Ok! Já sei o que estou fazendo! Tenho minha tábua de corte! Vamos lá! Vou começar cortando a pera em fatias! Assim! Depois preciso de um saquinho ziplock! E o preencho com balas! Isso deve ser suficiente! Agora vou liberar minha tensão! Quero as balas quebradas em pedacinhos! Quando estiver pronto, vou colocar as fatias de pera em uma assadeira! E colheradas de balas quebradas sobre elas! Cada fatia deve ter uma camada generosa! Até agora tudo bem! Admita! Você tá com inveja! Já volto, querida! Tenho que colocar no forno! Vou só aumentar o calor! E esperar que as velas derretam! Mas não quero que queimem! Estão perfeitas! Preciso de mais uma coisa! Por sorte fiz esse bolo logo cedo pela manhã! Vou precisar dele! Olha só essa cor! As peras serão a decoração ideal! Vou colocar uma fatia bem aqui! Uau! Já viu algo assim alguma vez? É o bolo mais lindo de todos! Dá até pena de comer, não acha? Uau! Que legal! O que você fez? Ah! Dei apoio moral! O que você fez? Posso ser a degustadora oficial do seu bolo? Me dá! Não! Lexi! Tá delicioso! Como você pode fazer uma coisa dessas? Hã? Você disse alguma coisa? É por isso que nunca faço! Coisas boas! Experimenta um pedaço, vai! Nossa! Tô com muita fome! Já tô ficando sem energia! Oh! Você veio pra me socorrer? Legal! Dá pra colocar o chocolate na fonte! Chocolate com certeza vai me dar a energia que eu preciso! Espera! O que aconteceu com meus doces? Não! Oh! Por quê? Por que isso acontece comigo? Não é justo! Parece que me escondi bem! Ela não vai me achar aqui! Ai! Mas o que você tá fazendo? Solta meu cabelo! Para! Tá bem! Tô indo! Mas o que é isso? Foi você que comeu todo o meu chocolate? O quê? Se não queria que eu comesse, não deveria ter deixado à vista! Não acredito que você fez isso comigo! Você é a pior! Hã? O que ele tá dizendo? Espera! O desafio da fonte de chocolate? Hã? O que é isso? Uou! Adorei essa roupa! E olha essa maravilhosa fonte de chocolate! Que lugar incrível! Mal posso esperar pra ver o que vai acontecer depois! Ei! Olha! Ele tá acenando pra gente! Oi! Também estamos aqui! O que você fez com a gente? Dá um jeito nisso agora! Mas o que é isso? Tô presa na minha cadeira? Isso não é engraçado! Não rede-me! Bem, o que você acha que vai acontecer agora? Oh! Lá tá o mãozinha! Parece que ele tá pegando alguma coisa pra gente! É um pop-it? Oh! Que pegada! Eu ganho um também? Bem, joga pra mim! Olha! Ganhei um de coração! Eu amo esse formato! E agora o que é isso? Chocolates? Eba! Ganhei chocolates também! Esse é o melhor! Oh! Entendi o que tenho que fazer! Não gosto de chocolate! Tchau pra vocês! Olá, olhos de gelatina! Uma opção de doce muito melhor! Eu ganhei um dinossauro, que é bem colorido! Então vou adicionar algumas aranhas também! E se elas não forem suficientes, que tal alguns vermes também? Vermes, aranhas, dinossauros... O que mais uma garota poderia querer? Uh! Olha este na cor azul! É lindo! Vou colocar bem aqui! Ótimo! Encaixa quase perfeitamente! Mas agora vou precisar de um pouco de chocolate! Uh! Olha eles correndo pelo funil! Assim vou derramar e cobri-los bem! Hum! Nem acredito que não tô comendo isso agora! Olha como o chocolate preenche perfeitamente o pop-it! E chegou a hora de adicionar alguns olhos de gelatina! Veja que pegajoso e mole que é! Vou colocá-lo sobre as aranhas e os vermes! Acho que preciso incluir um pouco de chocolate aqui! Eu amo um ralador metálico! Que forte! Vou ralar essa barra de chocolate! Essas raspas parecem flocos de neve góticos! Curti! Muito bem, senhor! Vou fazer suas unhas! Deixe-me começar lixando-as um pouco! Acho que essa cor de lavanda vai ficar ótima com seu tom de pele! Agora vai! Fique sob a luz pra secar! Hum! Vamos ver! O que mais eu poderia usar? Ah! Já sei! Essa luz deve funcionar pra derreter minhas raspas de chocolate! Vou colocar na potência mais alta! Acho que não vai demorar tanto pra derreter tudo! Aposto que tá tudo dissolvendo! Legal! Meu dinossauro de chocolate acabou de derreter! Ficou terrível! Amei! Mas não parece um dinossauro! Que decepção! Não é o que eu queria que acontecesse! Mãozinha! Olha! Estou pronta com meu coração de chocolate! Veja! Posso tirá-lo do Puppet! Aqui está o doce! O quê? O mãozinha está declarando a vencedora? Ela? Isso é totalmente inaceitável! Não posso acreditar que você estragou as unhas dele assim! Espera! Agora você tá dizendo que ela é a real vencedora? É porque eu sou claramente a candidata superior! Minha nossa! Que fofo! Não posso acreditar! Olha! Você tá vendo o que eu tô vendo? É incrível! Ele tá malhando! Olha todos aqueles equipamentos de treino! Isso me deu uma ideia! Tô com fome! Sim! Precisamos de comida! Imediatamente! Com licença, senhorita! Aqui está seu balde de frango frito! Sim! Este frango é empanado e frito com eficiência! Mas nada apetitoso! O cheiro é absolutamente delicioso! Espera! Donuts? Tipo, são bons! Mas também não são frango frito! Quer trocar? Sim, quero! Eu amo essa comida! Esses donuts coloridos são bem melhores do que a outra opção! Mas essas cores com certeza precisam sair! Pronto! Esses donuts góticos são uma grande melhoria! E pretos, como a minha alma! Agora posso devorá-los! Ah! Um santo frango salgado! E sabe o que vai bem com pratos salgados? Doces! Como uma fonte de chocolate derretido! Hum! Que comida deliciosa! Amei! Sim! Essa comida é realmente satisfatória! Ela me conecta com a minha alma! Acho que vou comer mais um donut também! Chocolate e donut tem uma longa história de combinação! Este donut fica até mais delicioso com mais chocolate! Não consigo parar de comer todo esse frango frito! Uau! Você está um pouquinho descontrolada aí! É um dinossauro feito de ossos de frango! Parece que o mãozinha ainda está se exercitando! Mãozinha, o que você acha? Mão? Hã? Acho que ele está levantando pesos! Quantas repetições será que ele ainda tem que fazer? Eu ganhei essa! Eu sabia! O que é isso? Ele a escolheu como ganhadora de novo? Essa é a segunda vez que faz isso! Mas na última joguei alguma coisa nele, que o fez mudar de ideia! Tem um donut sobrando! Posso fazer a mesma coisa de novo! Toma! Eba! Mira perfeita! Agora só tenho que esperar! Bem, pelo menos eu ainda tenho o resto desse donut para comer! Sou a ganhadora! Sou eu! Fui a melhor! Ganhadora! Uau! Essa festa do mãozinha está bombando! E essa música arrebenta! É só música em mãos dançando! Nada demais! Na real, estou ficando entendiada aqui! Oh! Parece que agora ganhou uns balões da festa! Legal! Olha! Estou ganhando também! Eu amo balões! Valeu, mãozinha! Por que toda essa empolgação? São só balões! Qual é? Qual é? O lance é usar os balões na fonte de chocolate! Olha como cobre bem a base! Oh! Ok! Eu meio que curto isso! Mas o que acontece se eu pegar um dos meus e fizer isso? Funcionou! Você tem chocolate no rosto todo! Bem, deixa pra lá! É só chocolate! Vou só colocar mais no balão! Uhul! Olha como parece bom! Fala sério! Não precisava fazer de novo! Precisava sim! Porque é muito engraçado todas as vezes! Parece que estourei todos os que tinha! Que decepção! Espera! Acho que tem uma coisa que posso fazer! Tem um rolo de fita de chiclete que posso usar! Deixa só eu cortar uma tira desse chiclete! Acho que já chega! Vou ter que mascar bem pra deixar malhável! Deve estar bom! Agora posso fazer uma bola com ele! Uau! Quando você ficou tão bom em fazer bolas! Eba! Agora tem um balão feito de chiclete! Então também posso colocá-lo na fonte de chocolate! Genial! Essa foi uma das coisas mais inteligentes que já vi! Concordo que sou genial! Hum! Mas o chocolate ainda está derretendo na minha mão! Preciso que ele seque pra parar de pingar! Então você vai ficar soprando nele até secar? Sim! Porque agora que está seco, eu posso cortá-lo! Próximo passo! Meus olhos de gelatina! Vou colocá-los dentro da tigela de chocolate que moldei no balão! Para dentro! Mas não vou ficar só nos olhos de gelatina! Tem algumas barras de wafer de chocolate também! Vou quebrar esse pedaço de Kit Kat! E colocá-los junto com essas gomas! Um não é suficiente! Então preciso de outro com certeza! Uma tigela de chocolate recheada com olhos de gelatina e palitos de chocolate com wafer! Essa invenção está exatamente como imaginei! Deu tudo certo! Uau! Ficou maravilhoso! O que você fez está incrível! Eu sei! E parece que o Mãozinha concorda! Porque eu sou a vencedora! Oh! Olha todas as mãos batendo palmas! Parabéns pela vitória! Ah! Ok! Sem abraços! Entendi! Oh! Olha o Mãozinha! Que lindo tirando uma soneca! Uh! Ele acordou! Oi Mãozinha! Deu uma boa cochilada? Oh! Olha! Parece que o próximo desafio é o café da manhã! Uh! Café da manhã? Sério? É a pior refeição do dia! Vou ter que voltar para o meu de sempre! Olhos de gelatina! Hum! Esse sim é o café da manhã dos campeões! Eles são macios e estão sempre te olhando! Ótimo! Hora de espetá-los bem no meio! Eba! Olha a madeira passando pelo olho! E ficou perfeito! Agora posso colocá-lo na fonte de chocolate! Vou cuidar para que fique perfeitamente coberto! Tenho que virar para passar por tudo! Pronto! Agora finalmente posso tomar meu café da manhã do jeito que eu gosto! Espera! Que barulho foi esse? Oh! Parece que os olhos estão gritando de novo! Oh! Por que ela come coisas nojentas assim? Oh! E agora? Oh! Eles estão piscando! Ok! Ok! Parem de me olhar assim! Por que ela está falando com os olhos de gelatina? Está ficando cada vez mais estranha! Bom! Ela tem as gomas! O que eu vou comer de café da manhã? Ah! Tive uma ideia! Deixa só eu pegar meu cabelo aqui! O que ela está fazendo com aquela tesoura? Muito bem! Lá vou eu! Tchau! 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 E só um pedacinho do cabelo! O que é isso? Como ela transformou o cabelo dela naquilo! Eba! Bem o que eu queria! Ok! Preciso de mais um! Um pedacinho de vermelho vai dar! E então mais um pouquinho! Olha que cores lindas! Eu amo todas! Ok! Agora pego minha frigideira e um pouco de óleo! Vou tostar um pão aqui! E então virá-lo! Agora posso colocar três das minhas pegadinhas dentro! Oba! Elas derreteram bem como eu queria! Hum! Tem um cheirinho bom! E parece gostoso! Estou empolgada! Deixa eu partir ao meio para facilitar para comer! Uh! Olha como espicha! Eu não aguento! O que você está fazendo aí com sua comida esquisita? Agora vou cobrir meu pão e os recheios com chocolate, é claro! Hum! Chocolate é o melhor no café da manhã! Hum! Ficou ainda melhor do que eu pensei! Uau! Bem! Que bom pra você! Aham! Porque está delicioso! Não fique com inveja! Foi o melhor café da manhã que já fiz! E aí, olha! Uma mãozinha disse que sou a vencedora do desafio! Eba! Ótimo! Eu nem queria mesmo! Ué! Injusto demais! Você está bem, querido! O que aconteceu? Olha a minha bola! O que eu vou fazer agora? O que é isso? Deve haver alguma coisa que eu possa fazer! Hum! Acho que já sei como resolver isso! Preciso desta garrafa pet vazia! Vou encher com essas bolinhas que absorvem água! Agora preciso de um balão! Vou encaixar a ponta dele na garrafa! Depois vou virar! É um jeito fácil de colocar as bolinhas dentro da bexiga! Vou tirar o balão e soltar o ar! Uh! Que sensação boa! Uau! Parece divertido! E é tão macio! Valeu, vovó! Faço tudo pra te ver feliz, meu bem! Hum! Olha só quanto refri! E é tudo meu! Já tô sentindo o gostinho adocicado e maravilhoso! Não aguento mais esperar! Fico tão feliz quando bebo! Hum! Você está linda hoje! Adorei essa roupa vermelha! Você me completa! Chega mais! Quero que este momento nunca acabe! Te amo tanto! Alex! Alex! Acorda! Me dá esse refrigerante! Foi por pouco! Você sabe que não pode beber essas coisas! É o que você pensa! Tenho uma reserva! A vovó nunca vai me encontrar aqui! Preciso agir rápido! Não, senhor! Como ela fez isso? Estou decepcionada com você! Tô nem aí! Sempre ando preparado! Sou esperto demais! Vou me esconder atrás desta árvore! Finalmente a sóis! Espera! Tô aqui em cima! Você não vai conseguir fugir! Eu nunca desisto! Me deixe em paz! Vou te proteger, refri! Tô ficando tonto! Bem, é só parar de correr em círculos! Para! Eu tô sem fôlego! Não aguento mais! Você é velha demais! Como é que é? Mas o quê? Por que eu não posso ser feliz? Eu só queria tomar o meu refri! Ela sempre estraga tudo! Espera aí! Acho que sei o que fazer! Vai dar super certo! Vou tirar o topo do pão! Agora preciso de um copo! Ahá! Este dá! Vou pressionar ele contra o pão! Quero cortar um círculo no meio, assim! Vou fazer o mesmo com o resto das fatias! Mas tá faltando uma coisa! Minha linda latinha de refri! Vou colocar ela dentro da pilha de pães! Depois é só cobrir com uma fatia inteira! Uh! A vovó tá vindo! Haja naturalmente! O que está acontecendo aqui? O que você está aprontando, hein? Oh! Ok! Pode comer tranquilo! Agora é só esperar! Ufa! Ela se foi! Nem acredito que deu certo! Agora eu realmente mereço isso! Peraí! É leite? O que aconteceu? Ele acha mesmo que pode me enganar! Eu já fiz esse truque quando era mais nova! O quê? Volte aqui! Poxa vida! Uhul! Pode voar, patinho! Quem é o próximo? Acertei em cheio! Uh! Poppets! Alex, você está aí? Minha nossa! Que bagunça! O que foi, vó? Tô ocupado! Você precisa organizar tudo! Agora! Uhul! Tô fora! Mas... Essa bagunça! Acho que terei que dar um jeito! Ele sempre faz isso! Uhul! Minha coluna! Não aguento pegar nada no chão! Hum! Talvez eu não precise! Acho que já sei o que pode ajudar! Hora de ir às compras! Eu gostaria de fazer um pedido! Entrega para... Uhul! Vovó! Oh! Olá, rapaz! E aí? É exatamente o que eu precisava! Me liga! Vamos dar uma olhada! É perfeito! Hum! Onde vou colocar? Aqui parece um bom lugar! Vou posicionar essa caixa plástica debaixo da cesta! Uhul! Vem cá! O que eu fiz? Uhul! Vovó! O que você tá vestindo? Vamos brincar de basquete? Claro que sim! Cadê a bola? Vamos usar isto! Foi moleza! Que irado! Vem cá, caranguejo! Preciso de você! Saca só! Uhul! Sou o melhor! Boa jogada! Você viu aquilo? Continua! Você tá indo muito bem! Acertei todas! Foi super divertido! E você guardou todos os brinquedos! Exatamente como eu queria! Ah! O que você disse? Oh! Já ia me esquecendo! Veja só! Uou! Inacreditável! Foi incrível! Quero tentar também! Mas o que eu posso usar? Já sei! Oh, Alex! Tá preso! Oh! Oi, vovó! Oh! Adoro desenhar! Este vai ser o meu melhor trabalho até agora! A vovó vai amar! Estes pratos estão tão sujos! Quero que fiquem brilhando! O Alex tá quieto demais! Deve estar aprontando alguma! Oh! Tá só desenhando! Ele poderia me ajudar! Tá na hora de colocar esse menino pra trabalhar! Ei, Picasso! Pegue isto! Ah! Eu não quero! Seque os pratos pra vovó! Isso não tem graça! Tem muito mais de onde esse saiu! Oh! Que sorte a minha! Uh! Eu sei! Vou deixar os pratos mais interessantes! Isso vai ficar ótimo! Já tá ficando lindo! Sou tão talentoso! Aproveite e guarde os pratos também! Ah, Alex! O que você tá fazendo? Ficarão lindos, né, vó? Eles estavam meio sem graça! Solta essa canetinha agora! Meus lindos pratos destruídos! Não acredito que você fez isso! Hã? O que você disse? Respire! Respire! Espere aí! Acho que tive uma ideia! Vou tirar os pompons dos meus calçados! Isso vai ajudar! Hã? Vou encaixar o pompom na canetinha! Depois vou esfregar para tirar a tinta dos pratos! Vai funcionar como uma borracha! Ou mágica! Ah! É claro! Uou! É maravilhoso! Você se impressiona com qualquer coisa! Vou limpar os outros pratos! Deu certo! Os desenhos sumiram! Bom garoto! É divertido! Quero fazer de novo! Este jogo é ótimo! Eu poderia passar o dia todo jogando! Adorei! Hum! Alex! O jantar tá pronto! Ah não! Agora não! Me dá um minuto! Hum! Ele não larga aquele videogame? Não sei o que tem de tão especial naquilo! Ahem! Alex! Tô quase acabando! Ah! Fala sério! Tá bom! Tô indo! O que foi? Espaguete? Você parou o meu jogo pra isso? Ah! Pensei que fosse alguma coisa importante! Sente-se! Eu estava ganhando! Você pode jogar depois do jantar! Agora coma! Sou obrigado! Nem gosto de macarrão! A vovó cozinha mal demais! Olha só isso! Que nojo! Não dá pra comer! Agora sim! Mas o que eu vou comer? Já sei! Balas! Minhas preferidas! Cozinhar não é tão difícil! Eu poderia ser um chefe! Olha só pra isso! É um banquete! Só tá faltando uma coisinha! Muita calda de chocolate! Oh sim! Que coisa boa! Acho que tá bom! Ficou uma delícia! Minha boca já tá salivando! Vamos lá! Oh oh! Tô encrencado! O que você está comendo? O que aconteceu com o macarrão? Ah! Deixa pra lá! Já encontrei! Alex? Por que você fez isso? Ah! Foi um acidente! Isso é bala? Parece horrível! Você gosta mesmo disso? Hum! Deixe-me provar! Sabe, não é tão ruim! É bem gostoso! Quê? Você bateu a cabeça, vó! Experimenta com calda de chocolate! É uma delícia! Você que vai cozinhar da próxima vez! Ah! Quero comer! Que tal uma maçã bem docinha? Quê? Tá brincando? Não! Não quero! Mas você gosta de frutas! São nojentas! E agora? Uh! O que é isso? É uma coruja! Sabia que você ia gostar! É a melhor maçã que eu já comi! A apresentação é tudo! Pode fazer um cachorrinho da próxima? Quero mais! Ei! Não pata tão forte! É pra ser divertido! Ups! Minha mãe vai me matar! Acha que devemos pressionar essa coisa? Vamos! O que está acontecendo? Isso tudo não estava aqui antes, certo? Quer dizer... Será que devemos pressioná-los? Amarelo primeiro? Minha roupa! Hoje ficou muito bem em você! De novo! De novo! De novo! Uhul! Uhul! Lexi! Uou! Os carros não deveriam estar no solo? Cuidado, sim! Bem ali! Bem ali! Olá! Com licença! Passa a pressionar! Hã? Graças a Deus você voltou! Acho que podemos continuar apertando! Estão cavalos! Estão cavalos! O que eu estou vestindo? Não parece muito ruim! O quê? Você sabe! Muita sujeira! Estou de olho em você! Eu tenho tarefas pra fazer agora! Eu só apertei aquele botão! Voltando! Kylie! Você voltou! Então posso sentir o cheiro daquele lugar! Ei! Isso é um botão de saída? Vamos pressioná-lo! Caramba! Isso vai ficar turbulento! Uou! Como chegamos aqui? Eu adoro a escola! Vamos! 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 Apertamos pobre ou rico? Espere! Opostos? Aqui vamos nós! Agora isso é interessante! Você parece tão rica! Eu não compro mais liquidações! Até minha bolsa é de designer! E olha só quanta ostentação! Vale só alguns milhares! Nada demais! Tão bonita! Ao contrário dessas garras! Eu preciso de uma manicure! Tipo, agora! Próximo botão! Sim! Deixa eu ver em mim! Uau! É um verdadeiro banho de dinheiro! Agora eu cheiro a dinheiro, baby! Agora eu! Que tal esse? Esse não é dinheiro! É um tipo diferente de papel! Isso não vale nada! Próximo! Uau! Essa caixa não é adorável! Ela está cheia de diamantes! Deve ter mais de 100 aqui! Mantenha suas mãos longe! Você pode pressionar seus próprios botões! Eu também ganhei um presente, viu? E são... Pedras? Eu poderia ter encontrado iguais a essas no parque! Pouco importa! Que injustiça! Foi mal! Minha vez de novo! Uau! Tão macio! O que tem dentro? Mais alguma coisa boa? Amei! Outro? Esse presente foi divertido! Yey! Estou com medo de continuar! Eu deveria escrever com isso? Já sei! É hora de fazer um bom uso disso! Vamos! Escreva! Sério? Isso não parece bom, não é? Podemos seguir em frente? Triste versus feliz? Não! Você ficou com o bom da última vez! Tudo bem! Apenas pressione! Uau! Com certeza é boa aqui fora! Nada como cantar com o coração! Quem se importa com a limpeza quando se pode dançar? Ai, caramba! Eu odeio viajar sozinha! Mas alguém tem que fazer isso! Queria ter alguém com quem compartilhar isso! Comprar é mais divertido com as amigas! Eu nem me importo com essas coisas! Uau! Foi uma jornada e tanto, hein? Olha! Vamos! Esse lugar é muito fofo! O que estamos esperando? Eu vou tentar a sorte! Pode vir! Uau! Algo de bom deve estar a caminho! Uau! Tá chovendo cereal? E o leite? Sim! Aí está! Eca! Mas pelo menos eu tomo um café da manhã! Derramou um pouco aí! Eu gosto de cereais, mas não gostei disso! Acho que sou a próxima, hein? Estou pronta! Ah! Um prato vazio? Espere! Eu vou fazer um sushi favorito! Olha só! Peixe fresco! Claro que parece delicioso! Qual eu devo comer primeiro? Eu tenho que sair dessa! É hora de mudar a minha sorte! Ei! Peguei! Adoro! Hum! Tão bom! Bom! Bom apetite! Esse é bem grande! Isso vai arder! Espere! Tem muito açame nisso! Não vejo água por aqui! Vamos! Funciona! Água! Dê isso pra mim! Vamos! Olá! Sim! Tá vazio? Essa chuva? Eu vou pegar! Não importa! É melhor que nada! Ufa! Tão estranho! Talvez tenha leite na geladeira! Tenho que acalmar essa boca em chamas! Uau! É uma maneira de sair daqui, viu? E vamos! Ah, sim! Aqui vamos nós! Está tão escuro aqui! Ainda bem que não estavam trancados! Pelo menos estamos lindas! Quer começar a pressionar? Temos muito o que escolher! Estou um pouco pressionada aqui! São muitas opções! Lexi! Você está bem? Você me assustou! Uou! Devo abrir? Eca! Que fedor! E ainda está vivo? Saia daqui! Uh-oh! O que eu estou vestindo? De onde saíram todas essas coisas do oceano? Agora está melhor! Eu amo essas coisas! Eu vou te ajudar! Uou! Isso é muito melhor do que doce! Quer usar? Uh! Chega de roupa de tubarão! Eu adoro ursos hoje em dia! Você gosta? Vem aqui! Uou! Uma maçã? Você está linda! Já sei! Me dá! Agora olha só! O que foi agora? Confira! Tcharam! Um iPhone! Isso é incrível! Novinho em folha! Enquanto a mim! Isso é tão injusto! Todos esses botões e nada! A mamãe aqui precisa de um novo telefone! Vamos! Vamos! Minhas mãos estão ficando cansadas! Não te insisto! É um terremoto? Segura esse telefone! Uhul! Estamos de volta em casa? Vamos conversar sobre isso pela manhã! Chega de botões! Você gostaria de ter alguns botões mágicos pra pressionar? Se a vida fosse assim fácil... Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão precisando de um bom motivo pra rir! Ainda não viu estes vídeos? Inscreva-se no nosso canal pra não perder mais nada! Chega de botões! Tchau! 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 Tchau, tchau.